Boa noite a todos, tá começando aqui o Draft do Brasileirão do 24. Deixa eu botar no Twitter, já botaram que vai ter o Draft no Twitter aí? Com a presença de AnimeFla, Brasil, Maga Show, Pai da Kong, Joboso, Renato, o Vicente, famoso do Tiquiton aqui. E o estagiário aí, né, por último. O famoso do mostagiário é o meu... Perdão. Isso! Ele é o estagiário, o cara me conhece há seis anos pra me falar de estagiário. O Draft vai funcionar, teremos aí, tá ligado? Cada time vai ter... Pode tirar um time com jogadores do Brasileirão, na formação 4-3-3, pegaremos 12 aí, 11 jogadores e o técnico, e tá valendo aí, pode começar a AnimeFla. Valeu, velho. Rapaziada, pode surpreender, mas eu quero a Rascaeta. Ninguém esperava isso, mano, ninguém esperava. Uau! Cara, é dois anos seguidos que eu pego a Rascaeta. Ah, mano. A Rascaeta pra AnimeFla, vamos procurar a Rascaeta. Calma aí, calma aí, espera. Calma aí. Ali, 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 ali. Ali, sobe, tá no outro grupo do Flamengo ali. Tá em cima do gordo, tá em cima do gordo. Em cima, em cima... Que gordo, que gordo. Em cima, 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 direita, direita, direita. Aí, ó. Que gordo, cara. A Rascaeta é o Puspi. Valeu. Valeu. Igual na passada, né? Também foi. Eu vou buscar meu amigo pessoal e íntimo, né? Pode entrar. Hendrik. Valeu, valeu. Caralho, um pique que eu não esperava do Brasil. É sério que te manda uma mamada e você fica aqui mamando. Eu não esperava esse pique do Brasil, mano. Aí, ó, aí embaixo. Sobrou ele pra mim? Eu vou te falar. O homem? O Incrível Hulk? Bom pique do Maga Show também, mané. Caralho. Vem comigo, o Incrível Hulk. Meu irmão. Tô em dúvida agora. Eu vou te falar. Aí, aí, aí. Escreta. Aí, aí, aí. Esquerda, esquerda. Baixo, baixo. Baixo, baixo. Isso. Mano, cara, vocês tão me surpreendendo, velho. Cara, pior que eu acho que os três primeiros até agora, de fato, foram os três primeiros. Tu sabe, Alan, que ele não sobra pra você, né? Porque o Renato pica antes. Não, não vai acontecer. Fez do Elio. Fez do Elio. Não vai acontecer. Mano, eu acho que eu vou deixar ele pro homem, ó. Pô! Será? Pro quê, Alan? Pro que dia, pô? Ah, que isso? Que isso? Que isso? Ah, que isso aí? Renato, a gente, na condição de última porção, a gente pode negociar várias coisas aqui, porque eu volto pra você depois, tá ligado? Não é acreditável. Vamos fazer um acordo, pô. Fazer um acordinho. Os caras tão... Vai daí, Spider. Os caras tão negociando o cara do Vasco, mano. Eu quero a lâmpada. O que possuir? Não, eu tô em dúvida. Cara, eu vou te falar. Ó, não se esqueçam que botar treinador é importantíssimo, hein? Um time bom pro treinador de merda não funciona, não. O Alan tá beitando. O Alan tá beitando. Não tô beitando. Não tô beitando. Cara, eu quero o Lucas Moura, beleza? Pô, era o meu first pick da última, velho. Excelente pick. O Lucas Moura. O Alan tá beitando pra caralho. O meu último first pick, pô. Agora, desce, desce. Calma. Cadê o Lucas Moura, gente? Cadê ele? Tá em algum lugar aí, velho. Era pra estar aí antes da seu mouse, né? Ixi. Achei. Tá ali embaixo. Tá aí, tá aí. Agora, pode trazer a Bel Ferreira no meu comando. Caralho, bom first pick do Jeovoso, velho. Aí, Jeovoso, você é necessário. Embaixo, embaixo, embaixo. Você é necessário, irmão. Filha da puta, velho. Filha da puta, velho. Moleque, excelente first pick. O Jeovoso veio de pick. O Jeovoso veio pragmático, moleque. O Jeovoso veio de pick. O Jeovoso veio de pick. Tudo que eu tava botado pra vocês, falando com o meu chat aqui. Não podem escolher a Bel, não podem escolher a Bel. Não podem escolher a Bel. O Jeovoso foi bem pra caralho. Eu ouvi te falar. O que é isso? O Abel era meu first pick total e meu segundo pick total e eu não fui escolhido. O Jeovoso foi de pick. Não, se por acaso alguém escolhesse a Bel, eu ia de Tite. Sem brincadeira, irmão. Pra mim, o treinador foi mal na verdade. Não, vai daí, então. Ah, lamentável. Lamentável. Mano, eu queria o Abel, mas como esse filho da puta fez isso aí que fez, eu vou com o Alain, que ele me deixou em mais lençóis aqui, cara. Não, caralho. Ah, Renato, fica à vontade, velho. Dimitri Paia. Valeu, Alain. Ah, cara, é o segundo ano seguido, cara, que eu não consigo pegar o homem, cara. Ô, Alain, Alain, manda... Alguém mandou o link da Shikai? É, seria bom ficar olhando enquanto... É, eu mando, né? O Shikai, manda pra galera lá. Alguém manda no WhatsApp pra mim aí, pô. Deixa eu achar o Paia. Pô, mano, que tristeza do caralho, velho. Tava achando que ia sobrar pra mim o Paia, mano. Obrigado, Spide. Não, tamo junto. Não, Igreja, vai voltar de baixo pra cima. Pô, mano, que tristeza do caralho, cara. Galera, olha só. Eu pego dois e depois volta pro Renato, né? Sim, sim. É. Cara, olha só, eu vou ser sincero que eu tô pensando um pouquinho porque os meus fãs piques saíram aqui. As minhas ideias de fãs. Mas, como eu vou escolher dois, eu já vou abrir os trabalhos com... Adenorbach e o Tite. Já é um pique meu. Fez certo, Alan. É... E o meu segundo pique, velho. Mano... João Arias. Tá bom. Que engraçado. Valeu, valeu. Ingraçado, mano. É inacreditável. Eu ia pegar ele? João Arias. Eu ia pegar o seu agora. Não, Renato, Renato. Tu ia nele, Renato? Eu tava muito tadinho aqui. Ah, eu tava doido pra pegar o João Arias. Valeu. Tem jogador bom sobrando ainda, mano. Tem muito jogador bom sobrando. Tem muito tranquilo no meu aqui ainda. É porque, tipo assim, eu, Alão, considero o Arias um dos melhores jogadores do que foi o brasileiro hoje, tá? Perfeito. Em sua melhor forma. Perfeito. Lembra de sair dois técnicos, hein? Não tem questão disso. É você, Renato. Ah, vamos de... Fernando Diniz. Tá. Aí. Cara, eu vou te falar. Eu acho que eu, Renato e o João Boas, a gente apostou bem nesses treinadores aqui, tá? Ali na direita, né? Tá bom. Agora, em direção à posição que não saiu ainda. Trazer pra meia zaga o Fabrício Bruno. Ih? Legal. Cara, o João Boas tá me surpreendendo muito, viado. Fabrício Bruno, mano. Gostei. Alanto, já pode chegar do lado dele e pegar o Carolina aí, tá? Léo Pereira pra você? Legal. É, quero o Léo Pereira. Caralho, rapazinha, ela tá forte, filho. Cara, eu vou com ele. Volante André. Era meu próximo pique, mano. Lá e tomaram o cu. Passou, rapaziada. Ele passou pra mim. Ele passou pra mim. Esse aqui eu lhe mamei. Alguém sabe quem eu quero, hein? Não, irmão. Não, mano. Tu quer o Pedro. Não. Mano, vai demorar dois anos pra chegar em mim de novo, viado. Fudeu. Pode botar aí, ao lado do Hendrick, Nico Delacruz. Aí. Foi bem. Eu pensei em pegar ele depois do pique. Tava entre ele e o Zonárias. Eu não achei, na real, não. Eu achei que tava nesse pacotão do Flamengo aí pra descer mais, então. Tava entre ele e o Zonárias. Calma aí, pô. Outro pacotão do Flamengo tá ali em cima. Pô, Delacruz é muito bom, rapaziada. Não é fraco ou não. É muito bom, pô. Desce mais aí. Muito bom, muito bom. Pô, podia não ter o Delacruz aqui. Só sacanagem com o Brasil, né? Olha ele ali, ó. Olha ele ali. Olha ele ali em cima. Não, olha ele em cima. Olha ele em cima, pô. Não, não é ele não. Aonde? Isso aí é tudo vitória. Não, isso aqui é Flamengo, guerreiro. O que é isso, cara? O que é isso, velho? Então, ele na esquerda. Ele na esquerda, do lado do Corinthians. Do lado do Corinthians. É ele aqui. Aí, isso aí. O cara não sabe nem falar do próprio time, cara. É bizarro isso. Não, porque a cor tá escurembada, pelo menos, no meu monitor. A diferença da cor dele pra cor do Fabrício Brunetto... Não, tá diferente. Tá diferente, tá diferente. Olha ali, tem dois agora pra ti, irmão. Eu vou querer o Cudê. Legal. Legal. E o Léo Jardim, do Vasco. Porra, vai tombar no cu, cara! Foi bem. Foi bem. Foi bem, Aline. Foi bem. De Deus, cadê o Cudê? Tá lá embaixo, de Cascó. Esquerda, esquerda. Em cima, em cima, em cima, direita. É o terceiro. Feio demais o Cudê, hein, mano? Léo Jardim, do Vasco? Léo Garlin. Brasil. Agora fodeu. Pô, o Brasil vai pegar quem eu quero, cara. Pô, cara, eu... Sem sacanagem, até o momento eu tô surpreso com excelentes escolhas de vocês. Todos. Eu acho que tá bem feito até agora. Não tem ninguém na sacanagem que o Eduardo Sacha fosse pique aqui. Entendi, não. O Sacha é feito no time. Acho que eu vou surpreender aqui. Vai, Brasil. Escolhe. Vou até pegar aqui. Escolhe o Pedro logo, pô. Vai, Brasil. Galera, eu quero Lucas Piton. Ah, mas vocês estão de sacanagem comigo, oficial. Vocês estão avacalhando o plantão, pô. Eu não vou pegar Vasco aqui. Os três jogadores bons do Vasco passaram. Não vou pegar ninguém do Vasco. Caralho, mas é inacreditável, mano. Passaram os três bons do Vasco. Passaram, cara. Os três bons do Vasco passaram. Não tem mais ninguém pra pegar. Léo Jardim, Tom, Paier... O Vasco é muito bom, né? E vai chegar lá no Brasileiro. A gente tá fudido. Fudido, Renato. O Vasco é bom pra caralho. A gente tá fudido. É isso que é foda. Aqui, ó. Fizemos o Dresden. Todo mundo tá à disposição. Já saiu o Piton, Léo Jardim e Paier. Cheguei no Brasileiro contra o Grêmio sábado e domingo que vem. É porrada dos caras em São Januário. Mas era isso que tinha no Vasco sócio. Só esses três só mesmo. Tem mais um do Vasco aí, mas vai demorar pra sair. Eu vou de zagueiro Gustavo Gomes, Palmeiras. Tá em cima, direito. Cara, eu acho que eu vou surpreender muito vocês nos meus próximos dois piques, mano. A gente quer, Spider. Eu tô tranquilo aqui. Cara, eu vou de piqueiresse, beleza? Ah, não. Oficial, eu vou, velho. Era o meu. Eu vou de Bento. É. Eu fiquei na dúvida entre o Bento e o Léo Piton. O Lucas Piton. O Léo Piton é foda. Caralho, mano. Que merda, mano. Léo Piton. Eu misturei com o Jardim. Não, tá errado. O Léo Pelé, né? Que merda, mano. Pô, a lateral esquerda acabou, pô. Não, pô. Tem uns três aí. Tem uns três aí que dá pra picar rindo. Aí, depois... Guilherme Arana. Escolheu, Renato, é. Guilherme Arana? Aham. Ah, mano, eu não vou mais escolher a lateral esquerda, não. Foda-se. Eu também não, mano. Agora que já passou os bons, agora eu não vou perder o meu tempo. Tem um ainda. Cara, tem um mesmo, velho. Tem um mesmo. Tem um mesmo. O chat me lembrou aqui. Cadê o Arana? Pelo da puta, tá olhando o chat, cara. O cara tá... Ele tá olhando com o chat, mano. Que bizarro. Cadê o Arana, gente? Eu não tô perdido, desculpa. Aí, cara. Tá em cima dele. Não, bota fogo, né? Tava em cima dele, né? Bota fogo, né? Vai, Elanjo, cadê dois aí, velho. Cara, é... John Arias, Tite. Equilibra esse time aí, né? Pô, difícil, né, mano? Duríssimo, mano. Pensando nos elencos aqui, o que eu vou dar de prioridade. Caralho, mano. Fudeu, viado. Ai, a mulher fudeu. Calma aí, cara. Todo mundo quietinho, ninguém pra ajudar ninguém, né? Quatro lutados. Tô conversando com o meu chat aqui, com as minhas decisões. Eu tô pensando... Não conversei com o meu chat, tava com o chat aberto o tempo inteiro. Não, não, não. Não, eu não conversei, não troquei ideia com o meu chat, tá ligado? Eu não troquei ideia de trocar ideia. Não, não, não. Já dá pra fazer um pique já, né, mano? É o seguinte, amigos... É, cara, que merda. Se tu não pegar o que você falou que dava pra pegar, eu vou pegá-lo. Só vou te dar essa pressão aí, velho. Tu vai pegar mesmo? Vou pegar, irmão. Cara, quer saber? Tá vendo que eu tô pegando... Eu vou usar, eu vou usar, beleza? Posso usar? Pode. Vai lá. Estamos falando de Mike, do Palmeiras. Ai, eu ia nele agora, mano. Mike, o melhor absoluto da posição. Ninguém é melhor que ele. E estamos falando de... Jesus Cristo do Céu. Murilo do Palmeiras. Tá legal. Só tem que ter a ponta nesse draft. Bora, Renato. Puxa. Tem que ter um sistema defensivo legal, time. Tá ali, Renato. Muito melhor do gol, vem pra frente, mas por aí depois. Rochê lá. Muito Corinthians ali e o... Rochê pro... Renato já. Cara, tu foi muito bem, Renato. Tá lá em cima, cara. Queria, tipo assim, Rochê é muito bom. A primeira fila aí. Eu vou começar a votar aqui e começar com o meu chat aqui. Ah, eu prefiro de um ataque, eu vou de Paulinho, mano. Galera, olha só. Do meu chat aqui. Eu pensei muito em escolher o Paulinho do Galo, que o Jeobosso pegou agora. Mas acredito eu, cara, que tem como a gente ser criativo no ataque e montar um ataque bom. Tá ligado? O Camargo agora falou, o que é isso? Só que... É... Tá ligado? Tipo assim, tem muito boneco bom ali do meio pra frente, que dá pra montar um meio campo bom, tá ligado? Meio pra frente bom. Só que a defesa não tem... Lateral de volta não tem tabu nome assim, pra botar. O Mike é meio que o melhor absoluto da posição. O zagueiro, saíram os melhores. Saiu o Fabrício Brun, saiu o Léo Pereira, tá ligado? O Murilo é muito bom. O Thiago me saiu também. Tô entendendo nada que o Alain tá falando aí. A gente tá conversando com o chat, essa praga, velho. Dá pra ter que pegar o Alain Patrick pra mim aí. Ah, não tinha escutado, desculpa. Vou pegar, perdão. Mas tava mutado. Quase peguei ele também, Spade. Passou perto do meu crivo aqui. Cara, eu vou fechar minha zaga. Eu vou com o zagueiro Léo Ortiz. A tela ficou preta na tela leve, inclusive, beleza? A tela ficou preta. Voltou, acho, né? Voltou, 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 voltou. E aí, Camargo, tudo bem? Chegou um pouco atrasado, irmão. Eu vou com o zagueiro Léo Ortiz. Vocês querem dar pro Camargo escolher aí o time dele? Tá bom, tá bom. Pô, mas aí vai... É, vai escuder tudo, né? Vai escuder tudo. Não, ia ter que escolher quatro seguidos o Camargo. Vai escaralhar, legal. Vai escaralhar, mano. Pode continuar, pode continuar. Depois o Camargo tem que falar pra gente qual seria o time dele, né? Léo Ortiz. Falei ali em cima, esquerda. O bigodinho. Do lado é o Luiz. Do lado é o Luiz. Do lado é o Luiz. Do lado é o Michael. Isso. Caralho, ficou difícil agora, hein? Cara, eu quero garantir uma posição que tem poucos aí que dá pro gasto, tá ligado? Eu vou de bustos. Bom. Fora no filho da mãe. Spider, quem é o busto de cara aqui, Spider? Peraí, não tô vendo. Não sei quem é. É esse aí, então. É esse que tá literalmente no teu mouse. É esse aí? É esse aí, esse aí, esse aí. É literalmente. Cara, eu ia falar que dá pro Camargo entrar só se ele escolher quatro seguidos aqui depois de alguém, tá ligado? Se for o único jeito de ele entrar. A gente dá quatro piques pra ele, escolhe e depois vai passando. Essa foto do Piton é muito grande. Ah, bota ele em último aí e espera o nosso rodado acabar, tá ligado? Aí quando o DC ele escolhe cinco sequências. Camargo, a gente tá montando o draft do Brasileirão. Consiste a gente bater time aqui e ver quem monta o melhor time do Brasileirão possível com todo mundo à disposição, entendeu? Mas o dele vai ficar mais fraco. Mais fraco. Ele vai ficar mais fraco. Basicamente, é. Mas aí eu jogo esse time em algum lugar? Não, é só pra... Quê? Não, campa. Só pra... Tá meio desanimado, Camargo. Cara, senhor, aqui... Então bota o Camargo de jurado, né? No final, pode ser também. Ele não mostra o Camargo, né? Pode ser. Não, não, gente. Eu quero o Pedro. Pedro. Lá embaixo. E agora do chat pra vocês, quem tá montando a melhor base aí? Brasil. E eu quero o Arboleda do São Paulo. Era o meu próximo pick. Arboleda. Diego Costa tá aqui. E o Arboleda? Cadê o Arboleda, galera? É esse aqui, né? Todo mundo mutado, velho. Não, é pro Aline, né? Ah, perdão. É no Aline, né? Vai, Brasil. Ah, é. Caralho. É, é Brasil. É difícil, velho. Pô, tá chegando numa situação... Rapaziada. Cara, precisamos debater aqui quais são os próximos dois piques, hein? O que vocês me sugerem? Ó, nomes que tão passando pela minha cabeça aqui, nesse momento. Vai descendo aí, mano. Vai lá embaixo. Rafael Beiga não foi escolhido. Pode mais, desce mais um pouquinho. O Matheus Pereira do Cruzeiro não foi escolhido. Cauli não foi escolhido. Cara, eu preciso... O Pulgar não foi escolhido. Uma sustentação legal. Vila Santos não foi escolhido. Pode pegar a minha linda aí. Eric Pulgar. Pulgar foi escolhido agora. Tá ali na esquerda, embaixo Zé Rafael. Isso. Ai, caraca. Quem que eu vou agora? Vini Dudu. Pô, tava pensando... Será que eu completo a defesa já, rapaziada? A opção... A opção goleiro... E pega o Matias Vina? Eu vou de... Goleiro Fábio. Eu acho que vou pegar o Veiga, velho. Eu acho que eu vou numa opção que tá no radar do Alon, velho. Goleiro... Goleiro... Eu não vou pegar primeiro, não. Goleiro vai ser meus outros. Eu acho que eu vou numa opção que tá no radar do Alon, velho. Eu vou de... Já escolheu alguns mesmo, já. Eu vou de volante... Tamo aí, é o Spider, Spider? Ah, não. É o Spider. É de Aníbal. Eu sou nem várias coisas, velho. Spider, garante sua zaga aí. Vai de Robertinho, né? Que é bom zagueiro. Quer saber, Brasil? Então eu vou enfiar no meio do teu cu agora. Eu quero o Everton Cebolinha aí, velho. Eu não ia nem nem... Caralho, Cebolinha foi muito bem, Spider. Cebola! Cebolinha foi muito bem. E eu esqueci do Cebolinha, tá? Não passou pra minha cabeça. Meu ataque já tá fechado na minha cabeça, caso dê certo ainda, que o meu é barra pra frente. Hoje é Aníbal. É, hein? Eu sou um técnico de visão defensiva, tá ligado? Gestor de defensivo. Renatinho. Saindo na porrada com todo o meu chat, sendo xingado por muitos. Germán Cano. Tá bom. Foi atrás do traidor. Traidor, é. O cara não tá... Cadê ele? Tem de burro no meu chat de fora, os caras me xingando, né? Burro, burro. Do lado do Douglas Costa, lá. Cara, tendo em vista que... Já saiu aqui... É. Saiu ali o Pedro, saiu aqui... Galera, inevitavelmente aqui eu não posso deixar passado o quinto round o Rafael Veiga. É. Isso. Não pode passar do quinto round ele. E o Palmeiras tá sendo montado. Tá montando o Palmeiras aqui. O cara só tem Palmeiras. Tá montando o cara. O Palmeiras tá sendo montado aqui. É, tô de novo. Não. É. Tô de novo. E a vontade de pegar mais um Palmeiras aí, isso aqui. Gigante. Pega, pô. Pega. Tem um na minha cabeça, mano. Eu tenho dois, mas... Tá sem goleiro, hein, mano? Tá sem goleiro. Vou explicar aí. O melhor já passou. É. Ficou aqui com o goleiro e o Clayton no final. Não, tem um goleiro ainda que, pra mim, é pegável pra caralho. Tem. Pô, tem alguns. Você beijaria aí na boca? Tem mais de um, cara. Pô, esse Palmeiras beijaria, tá? É bonito. Moleque, não tá doido. Tem uns vários ainda. Galera, o Bento já foi pego, beleza? É possível, tipo assim, pegar um jogador e falar assim, não. Não, um jogador que não é da posição, mas fazer uma outra posição. Se ele tiver que pegar o Felipe Melo e quiser botar na zaga, ok, porque ele joga. Não, o Felipe Melo já é zagueiro, não é isso. Ele já é zagueiro, de fato. Se você quiser pegar o Felipe Melo de volante, vale, porque ele joga nas duas. Quer pegar o Pikachu e colocar na lateral? Aí não, né? Vai pegar o Suíno? Já tem o lateral. Já tem o lateral. O Suíno, o gol. Hã? O Suíno. Rapaziada, o chat. Tá na setinha do Suíno ali. Cara, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem é o atacante que tu vai pegar algo? Eu tô debatendo com o chat só a última posição com um segundinho. Cara, já saiu o André, que era o 0-1 da função. Eu tô imaginando aqui que a galera esqueceu do Pablo Maia. A gente tá com 8 mil junto, é complicado. Tem Pablo Maia, tem Vila Sante. É muita covardia isso aí. Tem Pablo Maia, tem Vila Sante. Tem um pra caralho, né? Não, vamos na boa. É, cadê o bom senso? Vamos no bom senso. E aí? Porra. Foda, mano. Debate na vez dos outros aí, vagabundo. Esse cara é um pilantra também, é brincadeira, né? Pô, é foda, mano. Pô, é bizarro, mano. Aqui só sai uma da manhã, rapaziada. Não. É, tá bom. Tá bom, galera. Eu fui vencido aqui. Eu tô com muita dúvida, mano. Mas eu ainda acho que consigo resolver outros problemas aqui. Qual é o seu coração, Alain? É, Alain. Seu coração, né? O chat sabe de nada. Você que sabe. Sabe de nada, essa porra nenhuma. Eu vou me foder uma posição aqui, mas tá tudo bem, velho. Tamo falando aqui de Vila Sante. Era ele que eu tava... Ah, tu foi bem legal, pô. Eu tava botando ele de um ou de dois, brincando. Aí o Tite vai escolher. Um, né? Entendi. O Tite vai fazer o time jogar. Então, se o Alain escolhesse o Zé Rafael, eu ia de Vila Sante. Ele escolheu o Vila Sante, eu vou de Rafael. Eu ia pegar o Zé Rafael agora, cara. Filha da puta, mano. Mas eu cheguei antes. Filando. É, então, rapaziada, olha só. Vê se eu tô... Eu vou botar aqui o Zé Rafael pros meninos. Me escutem, me escutem. Vê se eu tô indo por um caminho ruim. A minha ideia é... Goleiro. Já saíram os melhores, tá ligado? Então, eu vou ficar com o goleiro. Tipo assim, posso escolher o João Paulo daqui a pouco. Não é porque errou que o jogador é ruim. Posso escolher, sei lá, o Everton. Posso escolher outros caras aqui, tá ligado? Tá correto, tá correto. É... Tinha dois nomes na zaga. Eu escolhi um, né? Agora, a questão é a seguinte. É, porque a zaga tá acabando já, né? Exato. Eu acho que eu tô bem em relação... A Vila Sante de Onárias e Rafael Veiga, tá legal. Calma aí. Robertiana. É esse aqui? Não. Cara, não sei se é esse aqui. Ah, não sei. Eu não sei qual é a cara do Robertiana. É porque do meio pra frente, galera. Me escutem. O jogador mais bonito do Brasil é Gerson. Eu pensei em pegar o Gerson. Eu ia falar com vocês do Gerson, mano. É... E foi, Brasil? Machucou? Eu ia falar com vocês do Gerson. Eu acho que eu não tava afim de pegar ele agora. Tem Pablo Maia, ainda pra função. É... Porra. Lateral esquerda, cara. Já que saiu Piton, posso pegar o Vina, posso pegar o Marcelo, posso pegar o Juninho, Capixaba, tá ligado? Que tá tudo bem. Peraí, tô pensando. Agora, pro ataque, mano, tem Luiz Henrique do Botafogo. Pabllo do Atlético não se satisfa, não. Não chega, mano. Tem Luiz Henrique do Botafogo. Pô, ainda tem Cauli. E o Marinho. Ainda tem... É... Dudu do Palmeiras. E o Lele. Não, muito menos. Tá ligado? Tem Soteudo, moleque. Tem muita gente, viado. Bom, eu vou de lateral esquerdo. Caraca, agora quem que eu vou? Tem Borré pra ser centroavante também, viado. Pode crer, mano. É, um é titulado outro. Tem John Kennedy. Tipo assim, o ataque tá resolvido. Eu queria garantir esse meio campo, tá ligado? O ataque... O ataque... Eu já tenho o Rafael Veig e o Jonáres, mano. Tipo assim, o Jonáres pra mim... Cara, eu vou de... Ele é fodasco, tá ligado? Eu prefiro o Vinho do que o R2. É melhor, é melhor. Valeu, valeu. Foi bem, irmão. Foi bem, velho. Parabéns pela escolha aí, cara. Foi bem. Eu acho o Ares top 1 da função, tá ligado? Então, eu tenho o Veiga de meia e tenho o Ares lado de campo. Eu preciso do outro lado de campo e um atacante. É isso que eu preciso. Entendeu? O Paulinho já saiu, galera. Vou de Veverton. Pode botar. O Ares pra mim é o 0-1 lado de campo do Flamengo Brasileiro hoje. É, mas aí é piqueira do Brasil, né, Jô? Pra mim é o 0-1 lado de campo. Não, claro. Lado de campo é o 0-1. Posso não? Não, claro. Tá, eu vou querer o Ranieri do Corinthians. Legal. Bem. Ranieri bem. E... Quem é o Ranieri aqui, galera? Deixa eu ver como que tá na imagem aqui. É aqui, né? Aqui. Esse. O Leot já foi, rapaziada. Tá, o Ranieri já foi. Deixa eu adicionar aqui, não. Cara, eu vou querer... Vou querer o Dudu. Bom. Bom escolha. Bom. Mentira que não sou bom pra mim esse Dudu, viado. Tava contando com essa, Aline. Teu time ficou legal, tá? Tá legal teu time até agora. Tô. Tô fazendo uma planilha aqui pra tu nome. Mas o técnico é o poder. Grande poder. Bruno Henrique. Aí. Brasil mostrando toda a sua criatividade escolhendo o Flamengo. Do ano passado foi igual, cara. Os pais não têm a mesma quantidade de Flamengo que eu, cara. E tu não tá falando. É que o Mengo é enorme, cara. É, exatamente. Cara, eu vou... Eu vou pegar aqui um meio armador. Eu vou de... Eu tô indo bem entre dois também. Galera, eu não tô com jogador mais aqui. Que o Piton é grande. Mas eu vou apostar no Garro. Garro. Legal. O Garro do Corinthians aí. E disse o cara que escolheu o Palmeiras inteiro até agora também, né? É. Eu fui o último a escolher, né? Não me deixaram outra possibilidade. Sou eu? É. Peço, percebo. Eu vou... Eu vou escolher aqui, tá? E depois vocês não falem que eu não avisei. Beleza? É, correto. Eu vou escolher aqui o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024. Já foi. Enervalência. Beleza? O grande campeão da América do ano passado. Vocês não falem que eu não avisei, beleza? Eu não sei se já foi escolhido, tá? Então eu vou falar caso a gente tenha. Quero o Arangues. Bom, bom. Nem sei qual é o cara dele. Caralho, excelente pique do jogo. Tá ali embaixo. Grande jogador. Caralho, o Fernando tá de bobeira, hein? Tá mesmo? Eu prefiro... Eu tava na minha lista, tá? Só que eu prefiro o Arangues. O Fernando tá de bobeira, mano. Se eu fosse escolhido o Arangues, eu ia de Fernando. E aí, chat? Fernando e Vila Santos ficaram muito pesados. Tem um monte de Vila Santos ainda aí, tá? Pablo Maia. Ah, vai tomar no... Filho da puta, né, cara? Pô, revoltante, moleque. É revoltante a escolha. Essa aí foi porra, né? Essa aí foi porra, né? Não, eu tava aqui pronto pra escolher o Pablo Maia agora. Pô, mano. Eu tava numa briga grande aqui. Mas foi bem. Entre três nomes. Quais eram os outros? Fala pra mim aí. Só pra gente saber, porra. Mas vou te falar, eu não vou mais escolher meio campo, né? Que é 4-3-3. Então fala aí. Fala o Pablo Maia, velho. Tínhamos na lista aqui. Pablo Maia... Não precisa falar também, né? Pra não... É. Integridade acima de tudo, né? Não precisa falar, Renato. Pô, mas eu não tenho mais meio campo pra escolher. Se eu falar mais três nomes, vai pra vocês e pra eles também, pô. Ah, mas... Mas exatamente isso. Integridade, né? Tem gente que esquece, pô. Tem gente que esquece, tá ligado? Cara, quem já escolheu os três meio campo aqui? Deixa eu dar uma olhada também. Eu escolhi dois, só. Ó, o Aline escolheu dois. O Brasil escolheu dois. Dois também. O Aline escolheu três. Ah, não. Não, escolhi dois. O Maguire escolheu quantos? Dois também? Dois também. O Alain, esse não é o Pablo Maia, tá? Esse é o Alain Franco. É? Legal. Pode mandar pra casa do caralho o Alain Franco que ninguém vai escolher, né? Pelo amor de Deus. Por quem vou dar bola? Eu não sei qual é o Pablo Maia também, beleza? É isso aí. Pode ser isso aí, mas não tenho certeza também. A bota pequenininha aqui pra mim, não faço ideia. Deve ser isso aí. É, o Renato escolheu todos meio campo. O Joboso escolheu... Cara, esse é o Nestor, beleza? Legal. O Nestor que é bom jogador. Sim, o Nestor é bom jogador. Eu tava pensando nele. Isso que é foda. Cadê o Pablo Maia, galera? É esse aqui? Será que ele... Agora acertei? Acertei, galera. Não, esse aí é o Galopo. Galera, esse é o Galopo. Onde está o Pablo Maia? Ele tá lá na esquerda, Alan. Ele tá na esquerda, eu acho. Aqui. É, só pode ser esse. É esse aí, é esse aí. Agora é você, Alan. Vai com os dois piques, galera. Vou fazer agora. Os meus piques foram todos escolhidos, tá ligado? Que time horrível. Meu irmão, o time que tá sendo montado, treinado pelo Tite, não perde pra ninguém, cara. O Tite aqui, no comando desse time, não perde pra ninguém. Fica tranquilo. É o Tite, pô. Relaxa. Tamo falando do Tite. Cebolinha já foi. Cebolinha já foi, né? Já foi. Tá no escravo. Já foi, já foi. Já foi. Caoli, confia? Mas o Caoli é lado de campo, velho? Porque tá com veiga e jornada aí já. O Caoli é centralizado e é lado de campo, Caoli. Não, soteudo não dá, velho. Legal, rapaz, velho. É impressionante. Chega lá, empaca, né? Não, é impressionante. Não tô pensando em fazer um negócio aqui, mas... Caralho. Caralho, que loucura. Pô, aqui é muito difícil. Atiraram em todas as minhas posições fronteiras. Mas... Só sem goleiro, hein, Alô? Não, o goleiro tá tranquilo, irmão. Pensando aqui... Hum, pensa legal. Tem uns companheiros aqui de meio campo... Vou fazer um questionamento aqui. Vem cá, Fernandinho do Caoli é loucura. Ah, não. Pô, ele é craque. É inacreditável. É inacreditável. Não, eu ia fazer um questionamento aqui que... Pô, o chat acha que não tá em acordo comigo, mulher. Isso que não tá me magoando. Mas eu te mereci um do chat. É, ó. Porra. E aí ele botou ele. Não, botei não, tô aqui. Cara... Ó o Luiz Adriano assinando. Pabllo Maia saiu, correto? Correto. O Arangue saiu. Tá bom, saiu também. Estamos falando, inevitavelmente... Caralho, cara. É, moleque, não te pedi. Tentei. Ó, impressionante. Já saiu, tipo, mais seis piques aí. Nada de nenhum jogador do Santos aí, né? É verdade. Valeu, Brasil. Caralho, que babaca do cacete, mano. Puta merda, velho. Não, pra mim, o mais foda... Quem ninguém escolheu o campeão brasileiro, o Botafogo? Pois é, ninguém pegou o do melhor elenco do Brasil, mano. Eu não consigo ir. Não, eu vou falar que você vai escolher o do melhor elenco do Brasil agora, viado. Ah, é? Tô achando, mano. Tô achando que eu vou escolher. Ai, 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 ai? Não, não, não. Ai, 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 não, viado. Não, não. É o Garrincha, fodeu, é o Garrincha. Não. É o gaúcho que não é gaúcho? É o futuro jogo do Vasco? Porra, posso trocar uma ideia com como vocês são meus amigos aqui? Ai, meu Deus. Ah, pega a mão de Deus, cara. Cara, juro que daqui a pouco vai dar pra separar piques do Alain e piques da galera. O Alain vai ter mais tempo. Tá bom, tô acabando. Porra. Galera, meu primeiro pique aqui é Richard Rios. Bom. Tá legal, bom, velho. Eu achei que já tinha saído. É, eu também. Por isso que eu nem pensei. Eu achei que você tinha pego, Magalhães. E o Palmeiras vai sendo montado. Vai, Renato. Piques criativos dele. É o Alain ainda, pô. É o Alain. Tá com a criatividade indica. É, velho. É o Palmeiras inteiro, né, filho da puta. E o segundo pique é... Criatividade tá legal aí. Meu segundo pique, velho. Pô, vou te falar, velho. Por incrível que pareça, estamos falando... Luiz Henrique do Botafogo. Não vai tomar no cu essa porra, né? Tava no meu... Moleque, eu já tava com a frase aqui pra falar. Eu posso escolher um jogador do campeão brasileiro que não estava no elenco do campeão brasileiro? Mas tá tudo bem. Caiu o meu chat que tá me xingando. Pode ir na live do Alain e xingar ele. Tudo bem? Pode ser? O que tá falando em ser bagre é simplesmente a maior contratação da história do futebol brasileiro, cara. Calma, o moleque não é ruim. O moleque é bom pra caralho. Não, eu tava... Mano, eu tava falando aqui errado. Eu jogo dois jogos, cara. Falei, vou escolher o Luiz Henrique. É o pessoal burro, idiota, bagre, imbecil. Moleque é bom, cara. Tá começando agora no Botafogo. Para, Renato. Para, Renato. Moleque é bom. Alô, tem duas horas ou tem dois minutos? Não, fica à vontade, Renato. É bom que eu vou debater aqui com o meu chat agora. Já escolhi o Alain Ortiz, pai. Vai chegar em meia-manhã. Ah, muito tempo. Pode ficar tranquilo. Ai, 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 ai. Pô, mano, olha só. Imagina comigo. Tá acabando, Renato. Vale aí, não, mano. Imaginem comigo vocês do chat, ó. Pensa comigo. Eu votei de lado de campo, Luiz Henrique de um lado, Arias do outro, com Veiga centralizado. É impossível ser ruim isso, mano. Darby Luiz e... Pô, Darby Luiz não... Mas, Robô, você vai ficar por mim? É bom. Quem que é? O Renato pegou quem? Não pegou nenhum. Já foi escolhido, já foi escolhido. Ai, ai, ai. Quem quebrou, mano? Você é o teu time? Tá de brincadeira, cara. Olha só. Para pra pensar. Primeiro, eu tenho o Tite como treinador. Então, assim... Eu não escolhi o Medell no 1, mano. Ponto, tá ligado? Ponto. O John Ares é o maior lado de campo do Brasil. Não tem nenhum jogador do lado de campo melhor com o John Ares. Não tem. Qualquer time que você vai procurar, não tem ninguém melhor com o John Ares. Não tem ninguém melhor com o John Ares. Não tem. Não tem. O vagabundo tá pegando a nossa escolha de jogador dentro do Brasil. Por que será, né, cara? O cara que, porra... O Renato aqui é um patrão, o Vitor Cuesta, irmão. Tá claro, velho. É o sonho. Por que será? A boleda já foi escolhida, né? Ah, claro. Por que será? O Tite, o melhor treinador do Brasil. O que será que eu peguei? Quase não resolve o jogo. O meu chat tá aqui. Arboleda, burro. Arboleda, burro. Vou mandar o chat do Renato também. Cara, o John Ares é melhor que todo mundo. Dá uma dica, Renato. Não tem ninguém melhor que ele. Vamos lá, o Xavier. Tá bom. O William Ares é o puto, cara. Você é que é filho da puta. Para pra pensar. O meio-campo tem dois caras que jogam bola e são combativos. O caralho é você, o babaca. Richard Rios e Vila Sante. O meio-campo não tinha botado meus onze. O Mike é o melhor treinador do Brasil. É, pô. Caralho. Tipo assim, eu tenho o melhor da posição no treinador. É um rascaeta ali, meu fã. Porra, velho. Meu lateral direito. Aí, Alain. Ele escolheu aí, Alain. Alain. Cadê? Samuel Xavier. Samuel Xavier. Samuel Xavier, legal. Pô, Samuel Xavier se pá, 0-2 da posição no Brasil, né? Eu vou chocar o mundo. Eu vou chocar o mundo. Vai, Jaboso. O Mike, o maior treinador do Brasil. Pô, não existe nenhuma dúvida quanto a isso, meu rei. Desculpa. Se você discorda, tá errado. Não tem dúvida. Não tem debate. Do futebol brasileiro, o Mike é o melhor. É. Tá arrumando. Vou montar meu meio-campo que fala castelhano. Castelhano, o de Cristaldo. Bom. Então, bom, bom. Cadê o Cristaldo? Eu vou chocar o mundo. É esse aqui? É esse, né? Cara, não. É o Magávio vai pegar. Esse é o Pepe. Cadê o nome dele? É o Pepe. Isso, é o Pepe e esclare. Nathan Cristaldo. Isso porque eu quase escolhi o jogador. Eu, Renato, sou um jogador. Eu acho que já foi pego, eu acho. Cara, rapaziada, só deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui antes de começar a escolha do Spider. Cara, da onde saiu essa cabulosa mania que acha que o William é o maior trajeto do mundo? Também não sei. Ah, mas o cabuloso é isso aí. Ninguém pegou a mão na lateral esquerda do William. Joga a pole, cara. Cara, o bolo é essa, cara. O William é melhor que o Mike. Em que mundo que o Zerenci vive, mulher? Em que mundo ele vive com o Zerenci? Vou lateral direita, eu vou chocar, hein? Eu vou dar merda. Eu botei o pavão aqui no lado do Cristaldo, perdão. Bom nome, beleza? Bom nome. Galera, posso fazer um questionamento? Ajuda o Alan aí, Spider. E aí, o Cristaldo. Esse é o Cristaldo, esse é o Cristaldo. Cara, eu vou falar isso com todo o respeito. Sei que é um bom jogador. Se eu vejo o Cristaldo no shopping, eu não sei que é ele. É o verdadeiro do mundo. Eu não sei. Eu sou um bom jogador. Pode o quê? Quero o Fernando. Legal. Se eu quiser botar o Fernando na zaga, já que ele joga na zaga também, eu posso? Não. É o Fernandinho, eu sei mesmo. Por quê? O Fernando jogou na zaga ontem, cara? Literalmente, você vira e quarta-feira pelo Internacional também, irmão. Bota ele na zaga, cara. Bota ele na zaga, foda-se. Vai, galera. Vai botar, então. Cara, se ele for de Fernando, eu vou de Inho. Fernandinho. Quase peguei ele. O chat, mano, eu não consigo... Cara, de verdade, às vezes eu não consigo entender como as pessoas acham o Fernandinho ruim de bola, mano. Ele é velho, joga pra caralho. Eu quase escolhi ele. Muito bola, pô. Muito bola. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Pra caralho, filho. Tocando um total de zero pessoas. Cauli. Tá bom, pô. Cauli é bom. Cara, eu posso ter perdido, mas o nosso querido Bolasier foi escolhido já? Não. Não. Ah, então eu quero o Bolasier. Tem que escolher. Tem que escolher. Aí, fantástico, Aline. Fantástico. Foda, foda. Tem que ir, mano. Tem que ir, mano. Tem que ir, mano. Tem que ir, mano. Arrascaeta, Dudu e Bolasier. Muito pico. Cadê o Bolasier? Eu sinto que não botaram. Esse aqui não. Esse aqui não é o Bolasier, não. Cadê o Bolasier? Não botaram o Bolasier. Não botaram o Bolasier. Impressionante. Acreditável. Será que tá desatualizado? Bota um cara aleatório, então a gente finge que é o Bolasier, cara. Não, é muito feio. Não, peraí. Pô, não. Não, mas o Bolasier não é o print. Vai ficar ruim pro print, né, cara? Bota esse cara que tá com a foto do Barcelona de Guayaquil aí. Ninguém vai perceber. A camiseta amarela ainda. Isso aí, de fato. Ninguém vai perceber que não é o Bolasier. Não, mano. Mas tipo assim, cara. É uma camiseta amarela de um cara, tá ligado? Tá lá em cima. Aí, cara. Tá lá em cima. Falaram que ele tá, mas eu não sei onde. Não tô enxergando aí. Pô, ele tem que tá, pô. Não é possível. Falaram que ele tá com a camisa do Milan. Milano? Ah, é. Tá lá em cima mesmo. Esse cara com a camiseta do Milan lá em cima. Não, não. É a camiseta do Milan lá em cima. Lá em cima, 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 lá em cima. Aí, ó. Do lado dos Bahia ali, ó. Ali, ó. Esse é o Bolasier. Esse é o Bolasier. Esse é o Bolasier. Não é, não, cara. Esse não é o Bolasier, cara. Não é o Bolasier, não, cara. Esse é o Bolasier, cara. O Zapata tá jogando no Brasil, cara? Ele tá na vitória. Cara, que Zapata é esse? Eu nem sabia, cara. Não é aquele Zapata. É o Zagueiro Zapata, gente. É o irmão dele. Só não botaram a Bolasier, né, cara? Não botaram a Bolasier, mano. Fica pra próxima Bolasier. Esse cara aí, cara. Bota o Barcelona aí, cara. Pelo amor de Deus. Ninguém vai saber que nem eu. Quem tá escolhendo ele, o anime? Eu edito na foto do X-Naps. É, bota um cara aleatório. A gente bota a foto por cima no print. Não vai ter que fazer, viado. Então, eu botei o Felipe Vizeu pra você, Aline. Beleza, mesmo. Eu tô vendo que o X-Napsinho é isso. Porra, só porque tava no meu radar o Vizeu, cara. Não, pera aí. O Sacha vai vir, irmão. Tá, Bolasier já foi. E pra lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Caralho, eu esqueci do Ayrton Lucas, velho. Pô, que isso, cara? Eu falei mó tempão. É, mas eu esqueci, irmão. Acontece. Pega o Marçal, jogo. Não tem problema, irmão. Não, eu vou pegar. Lá na esquerda, lá na esquerda. Eu vou deixar o lateral esquerdo por último e vou pegar o Lula, irmão. Pode ficar tranquilo. Incendeia a torcida do fogão. Cara, Bolasier e Pedro no ataque é sacanagem. Ai, 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 ai. Eu tinha esquecido dele. Tá chegando a hora. Já bota o Chico aí pro... Esquerda, 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 esquerda. Passou. Tá nessa fileira, isso. Eu só pego a do widescreen. Eu só pego a widescreen, cara. Uma pergunta. Qual o ataque do Brasil aí? Hendrick na ponta direita, Bruno Henrique na esquerda e Chiquinho no meio. Entendi. Galera. Agora, parece que o Brasil tem 76 jogadores e os outros tem 12. É foda, cara. É foda. É foda, meu. Valeu. Olha o Brasil comparado com o Renato ali. Cara, que bizarro, né, cara? É foda, cara. Eu só tenho uma mais que o Renato. Cara, eu vou com ele, Rafael Borré. Bom, legal. Bom pique do vice artilheiro do Brasileirão aí, ô, Bagai Verão. Caralho, mas a gente tem que fazer gol pra caralho. Caralho, eu esqueci o jogador do que eu podia ter escolhido, mané. A gente tem que fazer gol pra cacete. Galera. Eu acho que eu vou escolher um que o Alan vai querer, velho. Pensando aqui com vocês. Pega o Pavão ou não? Um jogador que passou batida aqui que eu não peguei foi o Wanderson, moleque. Do Inter, que podia ter entrado. Mas ele não é melhor pro Luiz Henrique que o Ares, tá ligado? Ele não é melhor pro Luiz Henrique que o Ares. Mas se ele tá conquistado, não? Ah, não. Quem que tá conquistado? Cara, agora... Talvez eu surpreendo. Mastriani? Não, Mastriani não. Não, não sei se chocar o mundo, mas eu vou de Bruno Fuchs aqui na zaga, velho. Era esse o meu zagueiro que eu tava em dúvida entre o que eu morava e tinha na Ieda. Eu vou de Bruno Fuchs na zaga, velho. Bruno Fuchs é do Galo? É esse o guerreiro aqui? É isso aí, isso aí. E agora eu vou botar um atacante que também fala... Não. Vou botar embaixo. Espanhol, né? Eu vou de Flaco Lopes. Flaco. Tá aí. Flaco Lopes. Tá caindo no meu peito ele mesmo, rapaziada. Tocida do fulano. Sem mais nem menos pavão. Pavão do Grêmio? Ele é da mãe. Mano, eu tô incrédulo. Mas tudo bem. Rapaziada, ninguém pegou o Matheus Pereira ainda, velho. Ele pegou o Pavão e botou na casa do caralho. Agora vai ser muito difícil já. É verdade. Hein? Ele pegou o Pavão e botou na casa do caralho. Ninguém pegou o Matheus Pereira ainda, velho. Ele tava ali em cima pra direita que ele devolveu o Pavão. Valeu, galera. O Pavão sonhou. Ele tá por aí, velho. Achou, galera. Vai demorar pra caralho agora, galera. Que paro, hein? Não salvou o Galassiê. Pô, pra galera que tá pedindo... Obrigado pelo trabalho. O Mastriani, cara? Pô, o Caleri é melhor que ele, cara. Eu acho que o D5 vai entrar ele. Eu vou pegar o Mastriani. Mas eu acho que sai toda... O Caleri é melhor que a gente faz. Os picks. A gente vai até o final e depois a gente faz isso, entendeu? Tira a print de causa disso. Não sei se ele tá aí. Então, eu sei. Ele tá aqui. Ele falou que tinha... E vou te falar. Diego Costa é melhor também. Tu não vai botar ninguém do Vasco, mano? É, então. Não tem mais espaço pra ninguém do Vasco no meu time. Claro que tem. Tem um atacante lá que tu pode botar, irmão. Não, mas o Mastriani é melhor do que os concorrentes que tem aqui, não. Bom, eu tenho um nome em mente. Mas acho que vai sair até lá, felizmente. E tu pode botar um meio campo que tá machucado também. O meio campo tá fechado, cara. O que é o meio campo? Richard Riggs, Vila Sante e Veiga. Tem uma trinca ali. Bom, bom, bom. É, então não tem mais meio campo pra escolher. Eu tenho um zagueiro. Ah, tu pode botar um zagueiro do Vasco também. Lateral e atacante. Lucas Moura já foi? Foi first pick do Spider. First pick, porra. Pedro já foi também. Pô, tem uma rapaziada pedindo Mastriani em massa que não chega pra mim, não. Não chega. Pô, tem uns dois atacantes melhores. É, tem uns dois, uns três ou quatro. O VGET é... O meu chat comigo já tendo escolhido o centroavante, já tendo escolhido uma porrada de jogador aqui pedindo Mastriani, cara, óbvio, pô. Pô, tô quase escolhendo o cara aqui que eu já tenho a função preenchida só porque... Foda-se. Não, pô. Mas não vou fazer isso. Mas... Fão de ponta? Fão de ponta, não. Rapaziada do chat é o seguinte. Pera, quando todo mundo vai ter mercado de transferência? Quem tem centroavante, além do Caleri, do Mastriani, do VGET? Eu troco o meu tal aí, mais um jogador e mais a first pick do draft que vem pelo Rarascaeta aí, velho. Pô, John Kennedy, mano. E John Kennedy com o Tite aqui? Cala, ó. Tu botou o bunda, ele vai poder jogar? Ué. Pegou o bunda, ele vai jogar com o Tite? Não poderia. Vai contratar advogado junto? Sim. Ué. Vai tomar o Bitecu junto. Diego Costa do Grêmio. Tô quase pegando o Diego Costa, viado. Como tá esse jeito pra vocês aí, rapaziada? Galera, eu vou te falar um negócio. Eu acho que eu vou chocar. Vai, choque. Pag na lava. Não, mano. Eu acho que eu vou ter uma opção aqui. Luan. Tiquinho já foi, gente. Tiquinho já foi, Tiquinho já foi. Patrick Choco. Ué, irmão. Confira no seu taco, irmão. Dois técnicos, foda-se. Tu pode falar uma parada aqui antes de tu escolher? Hum. Tem time brasileiro aí que tem três centroavantes world class, beleza? E um deles não foi escolhido ainda. Aham. Sim. Alari, lari, lari. É o Rony, né, cara? Tô falando do Alário? Crack da bola. Pô, não. É o Rony. Tu jura por Deus? Pô, tu pega o Caleri e deixa eu pegar o Alário, irmão. Pô, é. Tem o Caleri e o Alário, eu acho, não? E tem um que eu quero escolher aqui antes dos dois também. Pô, eu vou compartilhar com vocês. O Diego Costa é melhor, pô. Eu gosto. O Caleri. Eu acho. Eu acho que não é o que o Caleri também, eu acho. Eu gosto. O Diego Costa é bom pra caralho, cara. Só ele jogar. Se ele entrar em campo, ele é bom. O Diego Costa é muito bom. O Diego Costa é muito bom. Cara, ele é craque, velho. Então pega o Diego Costa. Ele já foi. Eu acho que pelos últimos anos aí o Caleri tá na frente. É, o Caleri tá mais recorrente bem do que o... Esqueci que é uma competição. Pega o Diego Costa. É. Olha que babaca, velho. Pega o Luiz Adriano aí. Tá bem, no doutor? Pega aí, mano. Pega aí. Se tu não pegou o Caio Paulista até agora, vocês tão brincando, né? Cara, com todo respeito, eu lembro da distância, né? A gente só tá fazendo um trabalho sério aqui, beleza? Trabalho sério, mano. Ninguém tá brincando aqui, não. Pô, eu acho que eu vou pôr uma escolha que eu discordo até de mim, beleza? Vai, pega o Diego Costa. Pega o Diego Costa. Pega o Marro. Pega o Marro. Pega o Marro. Pega o Marro aí. Caralho. Pegou o McDonald's, velho. Puta que pariu. Marcelo. Tá lá em cima. Aqui é Marcelo. Foda-se. No meu time ele vai jogar. Mano, ele sumiu. Ele tava por aí. O Mc12. É, mano. Pelo menos ele... Alguém pegou o Marcelo, gente? Ele sumiu. Não. Ele tá ali, mano. Ele tava ali em cima. Eu lembro dele. Tá lá, tá lá. Ele tá lá. Aí, ó. O gordo aí. Aí. Esse é o outro pick, mano. E o outro pick, mano? Se demorar igual a esse, fodeu. Não, escolheu, irmão. Já escolheu, irmão. Escolheu, irmão. Já escolheu o Marcelo. Porra, por isso que não dá pra deixar o outro ali. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se toda vez que tu for julgado pelo chat, tu mudar de pick, o Renato mudava o time inteiro dele. Pra que ele tá sendo esculhambado aí, Renato? Porra, o que que é isso? Tá sendo esculhambado mesmo? Olha, o draft é telo ou do chat, irmão? Eu tô com medo de fazer minhas escolhas aqui. Olha, confia nos teus valores aí, nos seus princípios. Cara, ninguém pegou o... Lá atrás do Marlon, né, agora, né, mano? Não. O melhor que é do Moro Cruzeiro. Tem que pegar o Marcelo que é melhor que o Marlon hoje, mesmo assim, foda-se. Óbvio que é, mano. Não tem mistério. Mas o Marlon agora já está tendo seu valor, tá? Porque não tem lateral. O Marlon agora já está tendo seu valor. Que porra é essa, mano? A sensação que eu tenho é que a família do Wesley e do Corinthians já tá no meu chat, Lec, que porra que os caras estão fazendo e ameaçando pra escolher o cara, mano? Que porra é essa? Cara, pega logo aí o zagueiro do Corinthians. Tu tem que pegar o Corinthians. Fá atrás, irmão. Fá atrás, irmão. Fá atrás. Eu tô sentindo que a gente tá esquecendo de algum boneco muito importante que a gente é otário aqui. O Marlon agora já escolheu o Corinthians? Gabigol, ninguém escolheu mesmo, não. Pra Sheds... É, aí você acha que ninguém vai escolher mesmo, velho. Cara, o Everton Ribeiro dá pra ser escolhido aí. Cara, olha só, tem um meio armador aí, mano, que é bom de bola e não escolheram. Nenê foi eu. Isso, Nenê. Não, tem dois. Tem dois meio armadores. Tem dois. Tu quer pegar o boneco aqui. Ai, ficou calado. Sinceramente do cara, ele ia no Diego Costa. Ele ia. Ah, Renato, volta daí. Ele não tem personalidade nenhuma. Não, cara, porque eu já tenho um jogador com problemas físicos no lateral esquerdo, eu vou botar um cara que compete o tempo inteiro no ataque, entendeu? Mano, não existe problemas físicos aqui no nosso time, irmão. Bora, Renato. Não, tem que botar em consideração, tem que botar em consideração isso aí. Não tem. Com muito pesado aqui, eu vou ignorar todos os críticos aqui do meu chat. É diferente deles que são amargos, eu sou um cara alegre. Perfeito. Alegre. Eu vou escolher um jogador que tem alegria nas pernas. Ih, Bernard. Sério? Bernard. Poda-se. O Bernard tá pra ser escolhido aqui? Não sei. Eu acho que ele não vai. Ué, quem é Bernard? Cadê o Bernard, quer dizer? Cadê o time do Bernard? Que Bernard, cara? Ele vai pro Galo no meio do ano, só que ele não tá aí, pô. Não, não tá aí. Não tem Bernard. Não tem meio ano. Não tem meio ano. É agora. Não, senão o Alain tava no meu time, pô. É, senão eu escolhi o Alain muito antes, pô. O Alain é melhor do que o Alain tá aqui, pô. Mas o Alain foi anunciado? Não. Hã? O Bernard foi. Foi anunciado, foi anunciado. Mas não tem Bernard aí. Não tem Bernard. Mas ele, mas o Renato, ele não tá nem no Brasil, cara. Não tá no Bid e não tá aí. Cara, é difícil, né, mano? Vai tomar no meu cu. Fiquei dois anos aqui saindo na porrada com o chat. Eu vou pegar o Thiago Silva aqui, que vai pro Fluminense. É, eu vou pegar o... Gente, é um jogador que foi anunciado, cara. Galera, meu goleiro é o Alisson, que vai voltar pro Inter daqui a cinco anos, velho. O Spider, bota no gol a maldada que você vai me dar aí, cara. Que isso? Tá puto, né? Tá puto? Não tem isso, cara. Não tem, não tem, não tem. Pô, vou te falar, eu fiquei... A página do chat, eu fiquei muito na dúvida, Diego Costa e Caleri, mano. Não, muito na dúvida. Tem, mano. E lateral esquerda, cara. O Marc vai vir pro Santos do Rio de Janeiro. Pô, vou ser honesto, mano. O time do Tite é um time já compactado, que não tem problemas defensivos. Você consegue caixar o Baird aí? É, eu vou te coadir. Quem? Paulinho já. Paulinho? Já. Se for do Corinthians, não. Se for do Corinthians, não. Não, 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 não. Calma, calma, não é esse. O do Vasco também não. O do Paulo 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 também não. Tá de brincadeira, cara. O do Corinthians não foi. O do Corinthians não foi, não. Deixa eu falar. O Paulinho e o Paulo tem seu valor aqui, tá? Tá todo mundo esquecendo dele. Não, não tem. É que ele tá lá. Meu meio campo tá fechado. John Kennedy. John Kennedy. Eu vou de atacar. Meio campo? Meu meio campo tá fechado. Ele falou do Paulinho e o Paulo, aí eu falei, meu meio campo tá fechado. E eu tô escolhendo o John Kennedy. Ah, tá. Ah, tá. Deixa eu atacar. Eu vou de lateral de cara, Gilberto. O ataque é Paia, Cane e John Kennedy, Renato? Direito, né, Gilberto? Direito, né, Gilberto? Direito, desculpa. Direito, né? Direito. Olha, Gilberto, olha. Desce. Desce, Alain. O ataque é Pavon, Cane e John Kennedy. Alain, desce, Alain. Desce. O pessoal acha que tem lateral direito pra caralho. Ele não sabe que ele ia descer. O Gilberto é bom lateral, cara. O Gilberto é bom lateral. É do Gilberto. Bora, Spide. Se o Spide pegar o meu jogador, eu ficaria muito puto. Rubens, lá do Gilberto. Cara, eu vou aqui. Não pega ele. Um nome, tipo assim, complicado, tá ligado? Porque já, porra, já acabou todos os craques dessa posição. Ele vai pegar. Você é um cara assim, pô, velho. Eu vou de rafinha na lateral direita, cara. Legal, legal. É quem sobrou aí. Carreira na Europa. Capitão, grande jogador, campeão. Padua de resenha. Padua de resenha. É isso, é ele, velho. Olha o migrão. Onde está a rafita? Está a caneca. Cadê o menino? Rafinha. Você pode achar aí, agora. Aí, ó. Aí, ó. Esse aí. Esse aí. Esse aqui. Tá louro, né? Vai, Maga. Cara, eu vou fechar meu ataque. Ele, belga, Wanderson. Tá, achei que você acolheu. Foi bem. Ataque com Wanderson, Hulk e Borré. Cara, eu na pegada colorada aí, vou de vitaço. O Vitor é bom com o Spide? Não. Já vim com os três? Ou mais em cada um? Não é banco. Na verdade, ele revezou vários, mas o que não foi banco foi o Vitor. Entendi. Cara, meu foto não é tirado. Essa aqui é a Daciana Pique agora? Oi? Qual que é a Pique, eu sei que você tá. É a décima primeira. Décima primeira, né? Não, não. Não, vocês estão indo pra décima. Eu vou vir no décimo primeiro. Ah, verdade. Não, essa é a décima próxima, no caso. Eu quero Jean Lucas pra fechar meu meio. Bom. Bom. Não, cara, tem alguma coisa errada. Não, tá certo. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Termina em 12, termina em 12. O Cruzeiro? Pô, não é possível. Pô, cara. Os caras... Os caras... Pô, é louco. É... Eu falo dois coisas, né? Cara, tem ele e ele reúne o Vasco aqui, cara. E realmente três que tem nem o que está, cara. Ele reúne os amigos dele, monta um draft e ele pega os produtores do Cruzeiro. O Brasil tá achando que você tá sendo um cara muito deselegante. Não, ele tá certo. Eu estou fechado com o Brasil. Desculpa. É. O Cruzeiro tem só três lados. Dá pra pegar o Jean Lucas do anime aí, mano? Jean Lucas, tá. É, Jean Lucas. Se der pra pegar o Jean Lucas aí que o anime pediu, mano. E quem é o Aline? E eu vou querer Guilherme Varela pra minha lateral direita. Legal. Ele é bom, cara. Tá jogando pra caralho. Agora o Cruzeirense fica maluco. Agora o Cruzeirense fica maluco. Porque tu não escolheu o William. Ele é melhor que o William. Agora o Cruzeirense fica louco. Agora fica... Lá na direita. Lá na direita. Lá na direita. E o Varela... Porque não escolheram o Paulo Henrique do Vasco. Não sei por que ainda também. Ah, tomar no furo, Paulo Henrique. Lá no Marinho. Lá no Marinho. O Varela de 2024 é bom pra caralho. E já volta aí pra fechar minha zaga. Bom pra caralho, pô. Eu quero de zaga xará. Então é João Vitor. Não, tu não fez isso, não, viado. Ah, não, mano. Por muita raiva do Brasil. Eu odeio cada vez mais do Brasil. É o Vitor e o João Vitor. O Varela que ganhou o campeonato estadual do estado dele, né? Eu vou de treinador. Eu vou de Juan Pablo Voivoda. Beleza? Legal. Legal. Juan Pablo Voivoda. Era o meu pique. Agora os treinadores estão ficando escassos, Spider. Não, eu tô de boa ainda. Porta loop. Eu tô de boa ainda. Caralho, Miguel. Que beleza, hein? É isso, Renato. Eu tô aí, cara. Multicampeão, irmão. Vice-brasileiro ali. É isso, Renato. Cruzeirense. Caralho. Cruzeirense, faça a sua festa. Eu vou de Marlon. Cara, o Spider tá no meta de foto pequena. Aí, o Marlon foi picado. Marlon. O Spider tá no meta de foto pequena. Esse meta é forte. É muito fácil explorar nesse momento do jogador do Grêmio. É bizarro. Cara, eu preciso... E diz que tem rivalidade forte, né? Bizarro, né? Cara, ó. Tem técnico. Tem técnico. Tem técnico. Tem técnico. Tem técnico. É. Tem técnico. Tem vários técnicos ainda, Brasil. Tinha 20 aí, então deve estar sobrando. Ele vai pegar o Sene. Ele vai pegar o Sene. O Seneismo. Eu tô tranquilo ainda. Léo Pereira. Meu Deus, ele vai sair na primeira feira aqui. Pode falar, mano. Tá bom, Renato. Zagueiro Gamarra. Tá sobrando o meu aí. Tá bom. O Atlético Paranaense? Não faço ideia. Cara, eu não faço ideia quem é o Gamarra. Só não sei qual é a cara dele aí. Eu acho que é o primeiro, tá? Tem. Esses quatro aí, eu acho que é o primeiro. Mas não tenho certeza nenhuma. Eu não ouvi. Tão falando de quem. Pô, mas vou te falar. É ele mesmo, é ele mesmo. É ele mesmo. É o Atlético Paranaense. É ele mesmo. Ah, o Gamarra. Só falta um zagueiro pra mim agora. Tá curtindo a goleira, aproveito. Zé e Bando ficam, galera. Faltam os dois zagueiros pra lá, é isso? Não, faltam o zagueiro e o goleiro. Ah, o goleiro aí. O goleiro. Aqui é fácil, né? O Pedro Henrique do cara. Cara, eu tava contando com o João Paulo, velho, do Santos. Puxei da CDB aí, pessoal. Olha lá, irmão. Pô, tô falando sério, velho. Eu tô pegando, entendi, cara. Eu tava contando com o João Paulo, eu esqueci que ele não tá, mano. O famoso draft da série do Luiz, velho. Davi Luiz. Ah, cara, Rafael Cabral, pô. É, aqui não. Aqui é o Rafael do São Paulo, pô. Seleção Brasileira. O Rafael do São Paulo. Bom pique. Não tem mistério, não. Sobrou ele pra pegar. Cadê o Rafael? E o Santos, que foi pro Fortaleza? É... Último pique, ó. O meu zagueiro. O Scarpa, que saiu com o melhor meio do Brasil, não foi pego, né? Medeu ainda tá aí, mano. Muita vontade de pegar ali, inclusive, tá? Ah, tem que pegar um do Vasco. Tem que pegar um do Vasco. Cara, o Gabriel Mercado tá aí. Tem nenhum do Vasco, cara. Vou pegar. Sem mistério. Só ver se eu tô fazendo, comentando algum crime aqui, Aline. Pô, tem um zagueiro de bom ali, mano, que eu tô vendo aqui. Pô, pior que eu já tenho o meu zagueiro aqui. Pô. Vai chocar o mundo. E eu sou o último pique. Eu vou passar pelos zagueiros aqui, em voz alta. Temos aqui... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Marlon do Fluminense, não dá. Luan, não dá também pra mim agora, nesse momento. Pega o Lucasão, tem o Roroso do Botafogo aqui. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, não. Tem Gustavo Henrique. Aí, agora você vai dar o cara. Ah, não. Dá virgem. God of Zaga. Eu falei Gustavo Henrique, você acha que eu quero ajudar ele? Falando Gustavo Henrique. Hã? Não, mas estão falando o que pode, o que não pode. Qual que é o MLS lá? Qual que é o nome dele? Dá pra pegar o Zagueiro Tite, hein, Alonso. Pega o Cana, meu mano. Tem mercado aí, cara. Tem mercado aí, Pedro Henrique. Moleque, os caras falando Léo Ortiz é loucura, cara. O cara saiu na terceira rodada aqui, velho. É, eu tô assistindo na live. Eu saio há muito tempo, mano. Não tô assistindo, não tô assistindo. Qual que é o MLS lá que foi pro Fluxo, grande jogador? Eu tô no Carlos, pô. Aí, ó. Esse é craque. Tem um cano. Pablo, terraplanista. É Pablo, terraplanista. Sim, é Pablo, terraplanista. Pablo, terraplanista é muito fácil. Cara, o meu é um craque, velho, que eu pedi no Mengão, hein. Craque? Craque de bola. Zagueiro? Meu zagueiro, foto é um craque. Léo Pelé? Pode pegar ele. É o teu? Não, óbvio que não, porra. Já pega o Lucas Alter aí, tá com foto widescreen. Vai ser bom, mano. Pô, com todo respeito. Entre um casal, tem um barbado. Cara, o comentário. Aí, de verdade, o comentário. Zé Ivaldo, zagueiro macho. Me pega, pô. Zé Ivaldo, zagueiro macho. Cara, mas é importante ter jogador homem no time, tá ligado? É, jogador viril, né? É. Aí, escolhe o LOL, o zagueiro do Botafogo que joga a piroca marcando. É, o que é isso? Lucas Valter. Ué, se eu tô entendendo o que vocês estão falando... O time do Renato não ter o Lucas Valter é um absurdo. Tá manjando o peru de homem, Renato? Cara, não, mas é ele que tá olhando pra mim, pô. Eu não posso ter o Medeiro e o Marcelo no mesmo time, mano. Pode sim, cara. Pode, mano. Tite vai fazer os caras jogarem aí, velho. Não, não, não. Senão, tipo, não dá pra ter. Então, falo de Lemos aqui. Olhando o teu time aqui, olhando o teu time aqui... Caramba, é impossível, cara. Lemos. Porra, o cara ficou... Mano, o cara ficou meia hora falando o nome de 28... Ele tá com o teu chat aberto, né? Não falo aqui com o rapaziada, ele não vai escolher, ele não vai pegar. Ele tá com o teu chat aberto, cara. Vai, Renato. Olhando o teu time aqui, Alan, faltou um jogador homem. Não tem. Não tem homem, não tem homem. O Murilo, talvez, o Murilo. O Murilo é homem. É... Arboleda era melhor? Pô, você juro, irmão. O Arboleda saiu na terceira rodada, velho. É o Arboleda. Eu sou o último a escolher. Eu sou o último a escolher, a gente tá na última rodada, pô. Ô, Alan, escolhe pro teu meio aí, mano. Arrascaeta, velho. Cara, é bom pra caralho, velho. Pô, vai se foder, mano. Porra, aí é foda, cara. Bora, Renato. Let's pick. Legal. Porra, mano, o cara me quebrou aqui agora. O Medeiros... Nego Medeiro, ô, Renato. Medeiro, velho. Não vou de Medeiro, mano. Não vou de Medeiro, o que eu vou estar escolhendo só pelo meu coração. Ele tá numa fase de merda. Caralho, vocês são muito de Medeiros. O Felipe Molitão, mano. Ele corre, é fascista, cara. Eu posso falar uma coisa aqui rapidinho? Alguém ainda tem aqueles mods, modo carreira do FIFA instalado? Porque se a gente editasse os times e colocasse uma copa entre nós e a gente assistisse... Seria pico, mano. 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 Panorâmica do Botafogo ali do lado do René. Do lado do René? Caralho, que foto foda. Caralho, mano. É o Marçal, é o Marçal. É o Marçal, é o Marçal. Metade do tempo aí, mano. E aí, Renato? Tempo, já tempo. O mercado não foi pego aí, ô. O mercado não foi pego. Não é possível. Tu quer o Lemos, Renato? Renato, tu quer o Lemos? Não tem negociação. Pode negociar, cara. Claro que pode. Não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem. Tu quer o Lemos? Não, não. Não tem, ela não tem. Eu escolho o outro aqui no lugar, eu te dou o Lemos. A gente é parceiro, a gente é vascaína, a gente é papelificado. Não pode, mano. Por que que não pode? Tem mercado de transferências, cara. Não tem, não, cara. Dá pra ter. Eu ainda não escolhi, ele não pode refazer. Ele não pode se arrepender de um pique merda, pô. É, claro que posso, pô. Um pique merda é um pique que eu quero. Eu quero. Admite o erro, pô. Ah, então, você quer o Lemos, então? Tu quer o Lemos? Eu quero. Não. Não, eu não pode. Zagueiro macho no meu time. Não, não, não. Pode voltar, pode voltar, pode voltar. Pode voltar. Eu acho que eu falei que não podia deixar na mão do Alain, pô. Não, pode deixar na mão do Alain, pô. Alain, pode voltar. Não, não, ninguém escolhe até ele trocar de volta. Mano, sabe o que é foda? Tem mais de 10 mil pessoas contra ele, mano. Não, não, ninguém escolhe. Não, não, ninguém escolhe. 9 mil, 9 mil que eu sou a favor. Ué, você agora... Ué, você agora... Você vai por mil? Você vai por mil? Caralho, eu sou mil. Eu sou mil. A real, piquei. Tem que sair do esporte, mano. Tem que sair do esporte. Valeu, galera. Sai todo mundo aí. Não, ele não tá de fone. Vai todo mundo pro Live 2 aí. Eu vou. Valeu. Pode parar o estelar o bagulho aqui. Fala, galera. Voltei aqui, hein. Não, aqui voltou. E agora... Volta de volta a porra do outro jogador, hein. Já voltei, já voltei, já voltei. E agora você volta 3, beleza? E abre live de novo aí, por favor, cara. Que bugou o meu bagulho do descanso aqui. Porra. Lembrando que ainda tem banco de reserva pra gente corrigir com umas cagadas do time, hein. O que que ele pegou ali, mano? Tá bom, o time tá bom pra caralho. Calma rapidinho. Agora eu só posso fazer uma proposta pra vocês? Banco de reservas, inverta a ordem, comece de baixo pra cima. Honesto. É honesto. É honesto. É justo. Você só pensa nele. Ele só pensa nele. É justo, pô. É justo que comece a escolher de baixo pra cima. Que a gente se fudeu já o processo inteiro. Mas, de fato, é justo. É justo. Banco de reservas, a gente escolhe. Não, guerreiro. Vou pegar o primeiro. Aí o Aline vai pegar dois. Entendeu? E desce de novo. Faz sentido. Tá bom, vai, Renato. Vai, Renato. Ele queria o Lemos. Ele queria o zagueiro mais. Que ele queria o zagueiro macho, né? O mercado. Sim. Só que aí fomos covardiados. Não. Não. O Aline escolheu... Eu quero o mercado. Valeu. Uau. Que bonita, porra. Eu vou pegar, né? Falta um ataque pra mim. Vou pegar o artilheiro da Libertadores, Júnior Santos, pro meu time, meu irmão. Maneiro. Maneiro, Javô, de maneiro. Júnior Santos, irmão. Maneiro. Eu te respeito muito. Tu foi o primeiro a formar 11 jogadores. Tu não teve tanta desvantagem assim, cara. Claro que tive, cara. Eu peguei o primeiro e o último first pick. O último first pick foi meu. O time que se preze tem que ter um bagre. E meu bagre é craque. Então... Tu voltava pegando dois, Aline. Não é... Cara, não é diferença. É a mesma coisa. Por isso que é justo. O bagulho de dois é a mesma coisa. Essa foto aí mesmo? Wide screen? É. É wide screen. É 16 por 9. Miguel. 1928. Cara, eu quero... O que sobrou aí. Eu quero o goleiro Rossi. Bom. É o que tem, né? Valeu. Tem. Valeu. Valeu, valeu. O banco é um goleiro, um lateral, um zagueiro, um meio ataque. É isso. Pode ser, pode ser. Eu acho que não vai ter como pega. Faz o seguinte, faz o seguinte. Como não vai ter goleiro pra pegar banco, não precisa botar dois goleiros. A gente bota, sei lá, um lateral, um zagueiro, um meio atacante e uma posição que você queira mais, aleatória. Agora vamos focar aí. Cadê o Rossi? Sai aí, pô. Sai aí, pô. Sai aí, pô. Olha ali de azul, cara. Direita. Primeiro de azul. Não tava achando. O cara não conhece o próprio goleiro, mano. Bizarro. Esse de Flamengo, mano. Que louco, cara. Caralho que eu conheço, cara. Não tava achando uniforme. Aqui, eu preciso de um lateral direito pra fechar, né? Fudido. Vai. Fudido. Fudido aí, torcida do Cruzeiro. Pô, Rafael. Estragou o time. Deixa eu te falar uma coisa, Kaique. Pera aí. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um lateral muito bom aí que ninguém lembra. Paulo Henrique. Paulo Henrique. Não observado. Tá fora do eixo aí. Alô, torcida do Cruzeiro. Eu vou de lateral Fagner. Alô, torcida do Cruzeiro, eu vou de Fagner, é pico. Ninguém escolheu o Hélio. Hoje, eu acho que até o Matheusinho é melhor que o Fagner. Ninguém escolheu o Hélio mesmo, não, galera. Eu não pedi o Hélio pra bater, mano. Cara, eu nem sei o que é o Hélio. Cara, eu acho o Hélio fraquíssimo. O cara que eu não sei quem é. Mano, eu pensei que eu precisava de um Fagner no meu time também, tá ligado? Mas, Brasil, você falta o quê? Eu trouxe um Fagner, não. E Peter Littlebox. Tá. Vou fechar aí. Peter Littlebox. Vai se fuder, cara. O time dele tá bem pra caralho no ano, né? Mais uma foto wide screen. Caralho, bizarro. E o do Brasil de 40, cara. Olha o meu time, cara. Onde é que o meu time vai parar? Cara, pra terminar, falta um zagueiro. Eu vou com um zagueiro que eu pedi no Mengão, que subiu pra Série A. Wagner Leonardo do Vitória. Legal, bom jogador. Bom jogador. Bom jogador. Bom jogador. Bom jogador. Jogou muito hoje. Agora aí. Esqueira, esquerda, esquerda, esquerda. Alan, esquerda, esquerda. Aí vai no Nardas aí. Boa foto também. E aí, agora o Alan começa? Não é isso? É. E aí vai começar. Organiza aí, ó. O meu time é maior, portanto é melhor. Organiza os times aí, Alan. É, você só organizou o seu. Vou organizar, peraí. Cadê? O governador do Renato, goleiro Rocher. O meu bolasier vizinho, inacreditável. Vai com paí, cara. Isso. É. Lateral direto do Samuel Xavier. Estamos falando aqui de zagueiro. Ah, de zagueiro. Esses guerreiros aqui. Gamarra e mercado. Só porrada. Lateral esquerdo, Arana. Pablo Maia. É, Rafael. Vai aí. Questaldo é onde, são? Aí. Ah, não. Questaldo é meu, né? É, pavão. Caralho, time do Renato muito ofensivo. Não, tô quase foda, né? Tô quase foda. Ei, Marcos. É. Zé, Rafael. Bento. Cadê? Bento. Cadê o Bento? Tá aqui, Bento. Caralho. É, Gilberto. Tamo falando aqui de... Roberto Arana. Tá aí, tá aí. É o Marlon. Marlon. Melhor time do Brasil. Aníbal, Aranjo. Melhor time do Brasil. Estaldo. Paulinho, Júnior Santos e Flaco, né? Flaco. Tá gostei do meu time. Cadê? Renato Gaúcho, Rossi. Cadê o lateral direto Rafinha? Rápida. É... Calma, cara. É Bruno Fux, né? Isso. Bruno Fux. É o Piqueires. Ah, não. Tá por agora. Tinho do Espereão. Bom, hein? Fernando Gerson. Alô Patrick. Cebolinha, Lucas Moura e Galeri. É, foi com dois meias aqui. Lucas Moura é meia também, mas faz atacante do Lucas Moura. Lucas Moura foi jogando ponto e direita. Mas ele joga de ponto. Ele joga de ponto. Cara, era melhor botar PD, atacante, depois PE na ordem. Ah, agora ele já foi. Faz, cara. Atacante, atacante. Tamo falando aqui de Fábio, do Magachou. Tamo falando aqui de... Pagner. Pagner. Da porrada. Meu Deus do céu, mano. Gomes. Gustavo Gomes. Del Pereira. Del Ortiz. Del Ortiz. Não sei qual. Del Vinha. André. André, Gavo, Fernandinho. André e Fernandinho, mano? Não quer mais defensivo não esse meio-campo, o Magachou? É, irmão. É lá, tipo, os laterais três. Os laterais três apoiam muito, né? Apoiam muito. Por vir, apoia. Caralho. Ainda meteu o Hulk, Wanderson e Borré. Apoia não, mano. Apoia é desequilibrado esse time aqui, hein? Quem é o atacante que é o ponta aí, o Borré e o Hulk? Vai botar o Hulk pra correr lado de campo. Vambora, vamos. Volte, Magachou. Vambora, mano. Corta pro meio, chuta, gol. Caralho. Esquece. Aí é Everton. Cadê o Everton? Gracinho Dinossauro. Tom. Bustos. Bustos. Tô falando de João Vitor e Vitão. Vitão e João Vitor. Vitão. Dupla de zaga ruim, Brasil. Eric Pulgar, Dela Cruz e Cauli. Aí tá certo. Valeu. Não, pera. Tá diferente. Não, tá certo. Cadê o lateral do Aline? Varela. Não, tá diferente. Inverte o Henrique com o Hendrick ali. Varela, moleque. Vai ficar igual. Grande Varela. Tô falando aqui de Arboleda. Wagner Leonardo. Wagner Leonardo. Ayrton Lucas. Tô falando de Ayrton Lucas. Tô falando de Ranieri. Jean Lucas. Jean Lucas. Arrascaeta. Do golaziei Pedro. Ipibizeu, mano. Caraca, ele fala muito foda, mano. Golaziei Pedro e poder. E aí? Qual é o time titular melhor? Ah, eu aposto a vida no meu. Eu tô fechadão com o meu também. Eu tô fechadão. O meu é muito equilibrado. O meu é muito bom, velho. O meu é muito bom, velho. Eu tô fechadão com o A0. Eu tô fechadão com o A0 e porrada ali depois, irmão. Tô na aí. Eu tô fechadaço com o meu time, velho. Fechadaço. Cara, o meu time é muito equilibrado, viado. Tem jeito. Tem um goleiro de seleção brasileira. Tem o maior terrojeito do Brasil. No lado de campo, Luiz Henrique e João Narias. O Rafael Veiga, meio descentralizado. O Caleri no ataque. Tite no comando do time, que é muito importante de treinador. Ninguém tá olhando pra isso, né? Ah, meu treinador é o Abel Ferreira, irmão. Pode pique, irmão. Tite é o treinador do meu time. Então, assim. Eu tô muito de boa com o meu time. Eu também tô de boa. Eu tô de boa com o meu time também, velho. Ah, mas tem o Fagner. O time no comando do Tite, não pede pra ninguém. Vamos começar o banco de reservas, vambora. Alguém não compensa na porrada, beleza? Meu primeiro banco de reservas é um absurdo não ter saído aqui na lista, beleza? Matheus Pereira. Perfeito, é. Eu pensei nele no Cali, fiquei na dúvida. Um absurdo não ter saído o Matheus Pereira. Eu preferi o Cali. Renato. Deu o Spider? Mano, então. Pô, viado, eu acho que não, mano. Honestamente. Não. O Maurício foi escolhido, né? Pô, tipo assim, sei lá. Zarate foi escolhido? Porra, cara. Eu acho que não. Rafinha, Fux, Ross. Eu gosto de colocar o Zarate no meu time. O Lucas Moura jogando pro lado do campo. O Lucas Moura é muito bom, né? Mas tirou do lugar ideal do dele. Qual do Renato? Qual do Renato? Zarate. Zarate. Cara, tem muita reserva bom, mano. Pra escolher. Muito, muito. Cadê o nosso Zarate? Achei. Faz jogoso. Mas, pô, mano. Eu vou de gostar dos carros. Eu tenho o melhor treinador, pô. Galera, posso fazer uma pergunta aqui? Vamos ver o Ferreira que você, o palmeirense, não vai admitir isso, né? O Maurício já é ruim. Mas eu tenho o melhor técnico, pô. É de nossa obrigação prestar atenção nas coisas, não? Sim. Pô, se vocês falarem pra mim que o Maurício não foi escolhido e eu perguntei... Eu não sabia que o problema não é meu, o problema não é meu. Eu quero o Maurício, irmão. Eu quero o Maurício, velho. Você é previsível. Porra, porra, foda-se, velho. Ele é muito safado. Sabe qual é o pior? Não, caralho. Esse filho é da puta. Eu ouvi um perguntado. Ele se mutou e falou pro chat dele assim, vou ficar quieto. Eu já tava mutado. Eu já tava mutado. Olha só, Vilandro. Só pra falar aqui, velho. Pô, se o Renato perguntou, é esculacho, irmão. Eu não ouvi, senão eu não tinha falado. O que que aconteceu? O Maurício respondeu? Eu sei que alguém... Eu sei que eu perguntei e ouviram porque alguém me respondeu. O Magari me falou pra mim. O Renato perguntou se o Maurício tinha sido escolhido e alguém falou pra mim. O Maurício respondeu não, velho. Não. O Maurício falaram? O que foi escolhido. Então o Magari me falou assim. Aí é sacanagem com o Renato. Eu falei não, mano. Eu falei não, mano. Eu juro que eu não. Aí é sacanagem com o Renato. Não, foi o Zarat. O Zarat falou que não. O outro falaram que sim. É, eu troquei pro Zarat porque falaram que o Maurício eu não podia usar. Cara, você... Aí é sacanagem com o Renato. Alguém só perguntou o Zarat. Aí é sacanagem. Aí não vai voltar. Vai voltar tudo? Eu não respondi nada. Vai voltar o Maurício pro Renato. O Joboso tem que escolher outro pick e você vai escolher o teu. Não, outro não. Não, pô. Aí eu vou de Zarat. Tá bom. Aí tu vai de quem aí, o Spider? Descarpa? Descarpa. 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 Descarpa, o que é tempo pra pensar em outro? Ah, eu vou ter que pensar agora. Então pensa aí. Fica à vontade. Tem um aqui, Ingrid. Já tem um também que vai voltar aqui pra mim. Eu já sei que eu vou pegar. Não, vai ser o anime duas vezes. Eu acho que não vai voltar, Magachor. Não vai voltar. Eu queria falar que eu me considero assaltado aqui, tá? Com todo respeito. Pô, tipo assim. Se você fosse passado sem resposta, eu tava contigo, Spader. Com todo respeito, eu fui assaltado aqui. Com todo respeito, velho. Se falaram sim pro Maurício, você escolheu pro Renato aí é vacilo. Mas o que ele falou, cara? Eu não respondi nada. Mano, olha só. Cara, eu me considero roubado aqui, cara. Eu, se vocês quiserem, a gente pode olhar no VOD aí. Mas eu só troquei porque alguém me respondeu que o Maurício não estava à disposição. Obrigado? Vai, eu vou ter que olhar no VOD. Eu vou olhar no VOD aqui. Olha o VOD. Faz a boa. Tá, o Renato não deixa a VOD. Estão chamando o VAR no draft do Brasileirão, beleza? E é importante isso aí, João Boa. E, mano, é importante porque se eu tiver errado, eu tô pela lisura do processo. Eu sou a favor do VAR. Tu é a favor do VAR, Spader? Eu sou a favor do VAR também, tudo bem. Então é isso, perfeito aí, ó. Tem que chamar o VAR, pô. O VAR tá aí pra corrigir. Porque tem que prestar atenção, né? Isso que é foda, velho. Mas a tua sensação é que eu perguntei ao Maurício e alguém respondeu que ele tava livre e eu troquei? Eu acho que sim. Só que eu acho que perguntaram duas coisas ao mesmo tempo, mano. Não é possível. Eu acho que responderam pra dois jogadores ao mesmo tempo e eu não sei o que que falaram, velho. É responsabilidade sua, Renato, saber quem saiu ou não. Eu acho que é responsabilidade do competidor. É responsabilidade do competidor saber se o jogador foi ou não, tá ligado? O Jô Boço tá mutado olhando o VAR. O VAR tá analisando, rapazinho. O VAR tá analisando. Mas esse VAR aí tá foda, né? Esse VAR tá ali, velho. O Jô Boço teve que olhar o VAR. O Jô Boço tá olhando a inteligência artificial ali pra saber se o movimento foi natural, É, de fato, ele perguntou, o Maurício foi escolhido, o Blagai falou sim. Caralho, então acabou. O VAR buscou. Eu não sou um pilantra. Legal, galera. A gente não vai ver o VAR? Não vai, Spader. Esse foi o VAR. Porque o Jô Boço queria o Zarate. O Jô Boço queria o Zarate. É muito foda que as imagens não chegaram pro telespectador, mas a gente acredita. Aqui, aqui. Vamos ver, vamos ver. Não precisa, não precisa. Não, não precisa, eu quero ver, eu quero ver. Silêncio, silêncio, silêncio aí. Meu Deus do céu, velho. Tá sem som, velho. Sem som? Tá com som, tá com som. Pra mim tá sem som. Tá com som legal, tá até alto. Não, eu aumentei aqui, não tava ouvindo nada, mas vai dar play. Tá, ainda tô sem som. É, tô sem som também, tô achando não. Eu tô sem som, velho. Oficial. Tá com som. Galera, tá com som. Eu não sei se eu tô ouvindo o Brasil ou a live. Eu não tô ouvindo. Pô, cara, a gente vai falar toda hora, na hora. Ah, eu vi, eu vi, eu falei sim, eu falei sim. Você sabe quem é bom pro banco? É, o Magágar falou sim. E aí, gente? E aí, 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 aí? Ficou claro, tá claro. Ficou claro, tá claro. O TV falou sim. Claro. Cara. Ficou claro, velho. Funição. O Magágar não escolhe. Você tá de sacanagem, né, cara? Vai, Spadler, é você. O Magágar troca um jogador com o Renato, velho. Pô, vai pegar o Hulk. Da escolha do Renato, né? Vai pegar o Hulk e vai mandar o mercado. Meu Deus, eu não faço. Tá aí. Calma aí, velho. Tá bom, então. Moleque, eu tenho a impressão que esse Matheus Pereira demorou pra sair legal, hein, mano? Demorou, demorou. Eu acho que o Cauli é melhor. Eu pensei que o meu time com dois armadores, foi. Ele botou só o André como volante. Cara, o Junior Santos, no time do Jeovô, você tá me deixando muito contente, cara. De verdade. Tem que ser coerente, irmão. Tá aí. Vamos, Rodrigues. Vamos, Rodrigues. Vamos, Rodrigues. Foi na grife. Foi. Foi pelo print. Ah, pro banco ali tá suave, é. Aqui pro banco eu vou de Everton Ribeiro. Filho da puta! Não, também. Lá embaixo, ó lá. Isso é excelente. Desculpa. Não, desculpa que não é a primeira vez. Brasil, olha só. Não é pra insultar um ao outro aqui, beleza? Porra. Banca é justo. Galera, vou seguir na ideia de pegar o jogador homem pra caralho aqui, tá ligado? Felipe Melo, pode colocar pra ele aí. Felipe Melo. Diego Costa. Só que é macho alfa, né, Brasil? Quero o jogador homem. Ailine pega dois. Eu quero capixaba. Bom. Bom. Não, cara, não pego capixaba. Caralho. Não. Cura. O capixaba tá mal, né? Pô, mas ele é bom. O rapaz é bom. Ele é melhor que o Marro. Eu quero o Pirata Vegete pra ser meu reserva. Bom. O Brasil vai... Cara, o Alain vai terminar sem o Vasco em nenhuma posição. Não vou terminar sem o Vasco, irmão. Vai tranquilo, ainda tem Zé Gabriel pela frente. Cadê o capixaba? Cara, é o Bragantino. Daniel joga vôlei, joga vôlei. Já peguei ele faz 20 minutos, cara. Pelo amor de Deus. 20 não. Mais de uma hora. Porra. Cadê o capixaba, gente? Acho que aí embaixo, esquerdo. É isso aí, não? Não. Não, é não. É o Eric Ramirez aqui já. Ué. Não tem capixaba, Spain. Não tem capixaba, irmão. O Bragantino é só na segunda carreira. Sequestraram o capixaba, galera. Olha lá, jogou ali. Não tem mesmo não, viado. Alguém pegou o capixaba? Não. Deve ter sim, mano. Não pegaram. Não pegou o capixaba. Eu lembro que não pegaram. Tem uns braços muito espalhados aí, velho. Cara, ele deve tá por aí, mano. Não tá não, não sei. Ó, o Eric Ramirez. Tem dois Eric Ramirez aqui, ó. Tá vendo? É, tem dois Eric Ramirez. É isso mesmo. Tipo, um é o capixaba. Um é o capixaba. Inclusive, no ataque aqui também. Não, tá de luxo o ataque. Pega aí o Eric Ramirez e bota lá. E na hora do print a gente troca. Caralho, mas só o que o Santos tem, hein? Porra, aí é pico, hein? Meu time é só o jogador. O VH tá aí. É o outro. Tem o VJet, né, Aline? É o VJet. Se não tiver, também. Tá ali em cima o VJet. Pô, a gente tem que... Vai escolhendo a igreja. Aí a maior foto do... Pega um Eric Ramirez. Pega o Eric Ramirez ali, cara. Pega esse mundo aqui. Tá bom, pode ser também. Cara, olha só. No meu coração, tá? É, qual que foi... O que foi decidido? As posições aí pra reserva. Já, tu tem um livre, um meia, um zagueiro e um lateral. O atacante. O atacante ele acabou de pegar, irmão. O ele tem um livre... Ah, tá, beleza. São quantos? Cinco no total? Aham. Ah, tá. Então, mano, eu queria mesmo... Desce ali um pouquinho, Alain. Claro que tá na quarta-feira, não tá, não. Isso aí é de cima pra baixo. A gente tá falando de baixo pra cima. É mesmo, assim... Não vou pegar, tá? Que fique claro. Mas seria muito forte. Sobe um pouquinho isso, pá. Essa não é a quarta-feira. Mas cadê? Sumiu. Ali, ó, na esquerda, do lado do Luiz Adriano, o Eric Marcos tá com uma foto muito pica pro print. Olha só. Pô, legal. Pô, Brasil, baralho. Mas eu vou. Padre de Paula. Vai, irmão. Vai, irmão. Ai, tá difícil, cara. Tá difícil. Cara, eu acho ele bom o jogador, tá? Eu vou de queno. Não, pô. Baixa. Excelente, Brasil. Bom, aqui o meu reserva no ataque será ele. Nastriani. Beleza? Tá lá na xia dólar. Tá falta uma das cocais. Tu não pegar o cocais é brincadeira, tá? Pega você, pô. Que que é isso? Vai, Spidey. Tá falta do Watson. Muito pica também. Ninguém aí com Bitella é crime. Bitella tá mais no Grêmio não, meu rei. Pô, faz muito tempo, inclusive, tá? Caralho. Muito, muito tempo, mano. O sol tá meio desatualizado aí, né, mano? Ninguém pegando o Beraldo, inacreditável. Ninguém pegando o Nino, tá ligado? É, velho. Ninguém escolheu o Jesus, mano. Caralho. E o suíno ali, Nito? Não vai escolher, né? Pô, ninguém pegou o Gabigol ainda. Isso é bizarro, tá? Ele tá... Se passar pra mim, eu pego, tá? Caralho. O Gabigol, tá aí, é brincadeira, tá? Se passar pra mim, eu pego o Gabigol. Ninguém pegou o Gabigol, velho. Como é que é o nome daquele... Pô, mas você tem que parar de falar, né? Pô, Renancio, tem que parar de me tomar no cu, pô. Que caralho, porra. Que isso, cara? Mano, o... O Gabigol, acho que a gente surtou de não escolher até agora, mano. Pô, pra caralho. Não, pra caralho, oficial. Eu vou escolher o Gabigol no meu caso. Tipo assim, mano, maluco... Em número de gols, assim. Não vai, não, jogoso. Tu vai pegar o Gabigol? O Spider pegou o Gabigol. Não, não, não vou, não vou. Mas tá faltando uma coisa ainda. Eu vou pegar o Gabigol. Cara, eu tô em dúvida legal aqui. Pega logo, Spider. E com a Esforza, o Renato? Pô, tu tá pensando em pegar o Esforza? Não, óbvio que não. Você acha que ele pode vir a ser um bom jogador, mas no momento ele não entra nas primeiras opções aí pra tu escolher o nome? O Martinelli já foi? Não. Não. Eu quero ele, então. Ah, não é possível, velho. Eu quero... Era o meu jogador. Eu quero o Paulinho. Parece que ele é meu jogador. Se ele volta, eu ia pegar o Martinelli. O Paulinho Henrique. O Paulinho Henrique. Eu acho que não. Foi bem, mano. O lateral vai acabar. Ninguém pegou o Willinho ainda, né? Cala a boca. O Brasil. Cala a boca, porra. Cadê o Paulinho Henrique? Cala a boca. Nem tem o Paulinho Henrique aqui, velho. Não, irmão. Tem que ter, irmão. Mas tô te falando, o cara não bota. Não tem o Pumita. Pumita, Vitor Luiz. Bota o Pumita que não faz diferença, não, João. Rorras. É, ele não faz diferença, não. Bota o Marçal, João. Essa foto dele é muito pica. William do Cruzeiro deve ser traficante. Os caras estão putos aqui, velho. Tá correto, mano. Quem que é esse cara aqui? Ah, não tem outro lateral lá. Tem que ser o Paulo Henrique, irmão. O Medel tá com a foto foda também. Cara, o Paulo Henrique não é aquele ali de cima? Que pior que a gente tá descobrindo que o William do Cruzeiro é o jogador mais querido do Brasil. O Brasil, é. Vou botar o Cocão como teu representante. Cara, sabe qual lateral é melhor? É, falaram que tava em cima do Felipe Melo, irmão. Não tá em cima do lateral ou é o Jair, aquele? É o Jair. É o Jair. Em cima do Jair, ele é quem? Jair. É o Zé Gabriel. É o Zé Gabriel. Não tem, cara. Vou botar o teu representante vai ser o Cocão. Mas é o Paulinho, irmão. O Cocão que é bom jogador. Não tem ele, velho. Não tem, não tem, não tem. Caralho. Ai, caralho. Coronado já foi escolhido? Não. Não, né? Então pode colocar Igor Coronado. Agora, quem que é? Qual que é a face dele? Tá aqui, Coronado. Tem sim, Paulo Henrique? Pô, não achei não, viado. Vé, sim. Pô, será que ele pode estar com a camisa do Gal, do nada? Tipo assim, pá. Ou do Jantú. Se eu pegar o suíno, Aline? Pega. Pega o suíno. Pra ser meu batedor de pênalti aqui, no bão. STF não vai deixar de jogar, né? Cara, pode crer, tem essa, né, viado? Tem o Rony Ruska pra pegar, galera. É, mano. Oi? Sobe aí, sobe aí, é o Maus. Aquele que tá do lado do Danilo Barbosa ali, do lado do Medell. É quem? José Gabriel. José Gabriel. Fenômenos. É ele que tem que ir, irmão, não? Eu, lógico que não. Pô, galera, alguém pode me tirar uma dúvida? Qual a decisão que a gente tomou pro banco aí? Um lateral, um zagueiro, um volante, um meio, um atacante? Não, é um zagueiro, um lateral, um meio-campo, um meio-campista, um atacante, e um a qualquer escolha sua. Pô, pior que a ideia do Spadler é boa, de ser um volante e um meio-campo. Pois é, não é lateral, zagueiro, volante, meio-atacante? Não pode mais. Não, é um meia, um atacante, um lateral, um zagueiro e um... Tu escolhe ser meio-armador ou volante. Porra, o foda é que eu não achei, cara. Assim, poderia ter mudado, mas foda-se, tudo bem. Não, porque eu já fiquei dois atacantes, cara. Tô pensando nos volantes aqui que ficaram, velho. Os volantes. Iago Felipe. Você não gosta de bom jogador, velho. Patrick Choco. Pô, tem um volante que eu não sei se saiu ainda. Nunca Silva. Eu vou pegar aqui agora, né? Esse aqui, né, Joboso? Não. E o Gregor? Mas ele é bom pra caralho. Tem outra base no Botafogo também é bom. Malon Freitas. Buchese. É o Tietchan? Não, mas saiu lá. Saiu o Martinelli. Ainda tem o Swing. Tô zoando, tá? Essa Buchese, tô zoando. Aí no Palmeiras já tem esses caras, Corinthians. Só pra passar aqui a borracha. Tem um cara que tu é fã. Aí ainda tá lá. Cara que tu é fã. É que tu não pensou nele. É... Pô. O meu? O volante. Tem um volante que tu é fã. Isso, cara. Não. Não, não é Vasco. Galera, só uma pergunta então. Tipo assim, se não pode ter dois meias ou tecnicamente pode? Pode. Mas ele é o seu free. É, mas ele é o seu free. É o flex. Ah, ele vai ser o seu flex. Aí, já foi o capixaba, já foi o quê? É. O lateral vai acabar também. Tem esse ponto aí. Ele queria pegar o Bruno Henrique, eu sei. Não, eu acho que ele queria pegar o... Eu acho que eu tô ligado que ele queria pegar o Alain, né, do Flamengo. Eu literalmente não tava pensando em absolutamente ninguém. Cara, por que tão falando o Gabriel Moscardo, mano? O cara saiu do Corinthians já há um tempão, gente. Pelo amor de Deus. Ele tá no peço de... Caralho, vai pegar o Gabriel Moscardo. É o lateral René, cara. O cara do chat falou. Cara, eu vou pegar o... Porra, vou pegar o... Se não pegar, eu pego. Cara, pior que tem os laterais aceitáveis ainda. É o seguinte, beleza? Por mais que eu seja criticado, tudo bem. O Jaluka já foi. Aqui, eu vou assumir a responsabilidade. E é Caio Alexandre. Bom jogador pra caralho, pô. Ih? Bom jogador pra caralho. Mano, é lindo o Bragantino. Gosto, velho. Bom também. Bom pra caralho. Querido Vasco. Ou é meia? Atacante. Ele é ponta. Ele é ponta direito. Atacante. É esse aqui, né? Sim. Apareta C, velho. Acho que é. Vai, Renato. A gente falou, falou e o... Gabigol não saiu. E o Bundagol sai ali, né? Aham. Vamos pegar agora, né? O Bundagol. É um Bundagol. Mas ele não entra em campo, né? Tá suspenso. Ah, duvido. Como eu sei que o Spider pode pegar porque é Inter e não pode passar ele do meu time? Eduardo Sacha. Ah. Cara, eu só ia pegar o Eduardo Sacha por causa do meme. Aqui na live, eu literalmente falei, vou pegar o Sacha só pros jogadores não pegarem. Mas já que tu pegou, valeu. É embaixo, lá. É embaixo, lá. É embaixo, o Sacha. Não, pô. É embaixo, o Sacha. Ah, aqui, aqui. Spider Kong. Ele é empresário do Eduardo Sacha. Impressionante. Isso é muito foda, cara. Cara, eu queria o... Talisca. Talisca. Tô maluco, cara? Eu posso. Talisca. Vou de Talisca. Cara. Cara, eu quero aqui... Eu vou com o Alara agora, então. Tá aqui. E tem outro Wanderson, acho, né? Não sei. Tinha dois rochês também. Cara, gostei do... Alô, torcida do Cruzeirão. Agora eu vou de William. Incender a torcida... Agora vai, né? Agora eu vou de William, galera. Ele? Caraca, como é que demoraram tanto pra escolher o William? Não dá pra entender. Vai pro reto, velho. Vai entender. E o maluco? Nem tem o William aqui, velho. Isso que é foda. Já escolheram, já escolheram. O Marcos da esquerda. É da esquerda, não? Da esquerda, não? Lá na esquerda. Ele com o Cruzeiro lá da esquerda. É, é. É o... Não. Não, não, não. É o do... Tem dois caras do Cruzeiro junto aí, cara. Pouquinho pra cima. É, é verdade. Pra cima. Pra cima. Mais. Duas fileiras pra cima. Terra do São Paulo na esquerda. Meu Deus, velho. Não é na esquerda. Isso. Esse mesmo, esse mesmo, irmão. É esse, cara, velho. Eu vou de lateral também. João Pedro. Bom jogador. Cadê o João Pedro? Vamos nos dois, anime. Dois, cara. É, pra acabar. Eu acho que tá nesse pacotão defensivo aí. Ah, não é pra acabar ainda, não. Ah, o meu falta três aí. Acabou, não, né? Eu quero o... O Zé Welleson do Fortal. Bom. Zé Welleson. Isso. Cadê ele aqui? É o Careca. O Careca. É o único Careca do Fortal, velho. Ele tá ali em cima, eu acho, na direita. Não, é ele aí? Não, é o Thiago Felipe. É o Thiago Felipe. Galera. Vamos lá pra cima, então. Ué, quer com esse guerreiro aqui? Não, ele não. Eu não posso ideia. Esse é o Dudu. Olha ele ali embaixo, esquerda. Olha ele embaixo, esquerda. É, na esquerda. Aê, isso aí. Caralho, o cara já mei mal. Ih, falta um livre e um zagueiro pra mim. Vou querer o Luan do Palmeiras. Bom. Se ele for não pegar o Michael Godafriss, agora o Pelé, é uma loucura. Cara, eu vou voltar já. O que que eu vou pegar? Tem zagueiro e... O Shape Arts informou que já está com o jogo e com o patch funcionando. É só marcar o dia pra gente botar os times em campo e simular, beleza? Pô, mentira que ele tá com tudo pronto. Muito foda, tem que respeitar, mano. Lá vai ser foda. Vai ser absurdo. Tem que fazer. Pô, a gente tem que ir simulando agora, pô. Vamos fazer hoje, eu vou falar pro Shape aqui. Vai configurando os times, irmão. Pode ser outro dia, não, mano. Tô aqui, gente. Pô, a gente pode jogar partida de 3, 5 minutos, o Maga. É? Partida vai ficar bastante mínima. Rápida. Eu quero muito Flamengo agora, eu não gosto. Davi Luiz. Cara, eu não tenho tanto Flamengo. Lá lá em cima, na direita. Lá em cima, na direita. Eu não tenho tanto Flamengo assim, mano. Eu tenho 4 agora. Vai, Maga. Ah, fodeu. Olha só, eu peguei aqui. Eu peguei meio que aquele ataque lateral. Preciso de um zagueiro e um... Tem que ter um experiente ali no banco, gente. Peraí, cara. Caralho, mano. Caralho, mano. Desce aí, mano. Porque agora eu não sei mais o que pensar, mano. Tem que ter um experiente. É muito foda, moleque. Nossa senhora. Tem que ter um Davi Luiz ali, cara. Meu Deus, filho. Maga, você vai na minha. Ninguém percebeu o que eu lá tá na lista. Pega o Felipe Melo que deixaram, Magaib. Pega o Felipe Melo que deixaram, Magaib. Não tem um jogador do Cuiabá na lista, moleque. Mas fez falta, legal. Não fez falta. Pô, esse é mó escolar. Não tem o Deverson, pô. Faltou o Deverson. É o Denilson. Denilson também é bom o jogador. O Volantino é bom. O Riquelme do Cuiabá é bom. Eu escolheria ele agora, o Riquelme do Cuiabá é bom. Mas se tu dela, tu não escolheria nunca, cara. Eu escolheria ele agora mesmo. Pelo amor de Deus, cara. O Néstor foi pego, né? Eu acho que a gente tem que refazer por conta disso. Vai tomar no teu cu. O Néstor foi pego, né? Não, tem Néstor aqui ainda. Cara, não pegaram o Marlon Freitas. Eu acho que a gente deveria refazer, viado. Galera, posso fazer uma pergunta? Eu coloco os jogadores em quais times? Bota em times aleatórios do mundo, porque tem dois Flamengo, tá ligado? Me dá o Flamengo. Dois Vasco, senão teria que... Não, pode colocar os meus no Vasco e o Alano do Cruzeiro. Beleza, vou colocar o do Alano no Cruzeiro, tá bom. Pode botar os meus no Flamengo e do Aline bota no Bahia, mano. Beleza. Bota o Aline Fla no cap. Aline Fla é cap. Eu não jogo. O Aline Fla é cap, o Spider é Grêmio. Eu não jogo. Não jogo, me recuso. Então bota o Spider com Fluminense. Não, não, não quero também. É importante avisar ali, né, que no lugar do Felipe Vizeu é bolacia pro Sheep, né? Isso. É, tem que fazer isso aí mesmo, é verdade. É o quê? Imagina com essa porra do jogo e tá o Felipe Vizeu lá. Não, não, Pedro. Eu tava assistindo a live, porra, relaxa. Vai, 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 quem é? É o Spider, é o Spider. É verdade, mano. Tinha que colocar no time dos técnicos, que aí ia ficar certinho. É verdade. Pô, fora que eu vou ser o Flamengo. Não, 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 não. Não, 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 não. Cara, vamos evitar, vamos evitar. Evita. Sabe o jogador que eu falei que tu era fã, o Xô? Eu achei que tu escolheu. Vou pegar agora. Bota o Sarave lá. Pega o Sarave. Boa pergunta. Cara, o Scarpa vai sobrar mesmo? De verdade, assim, de jogo. Pega ele. Eric do Car... Bom. Bom jogador. Eric é bom. Então isso alguém poderia me dar uma lista dos jogadores, né? Mas o Scarpa não faz a grande temporada não. Não faz, não faz. Mas ele é bom. Mas o Gabigão foi trego também. Mas pra sobrar aqui, mano, tu acha que... Não, não. Poderia ter sido escolhido sim, já. Tá ligado. Pessoal, desculpa aí. Vocês estão fazendo a lista dos jogadores que vocês estão escolhendo? Sim. Não me mandem. Eu não sou vocês não, irmão. Cara, não, não, não. É só você que eu vou fazer o seu, cara. Danilo Barbosa. Bom. Me manda aí, Danan. Danilo Barbosa. Cadê o Guerreiro? Cadê? Alguém me ajuda a achar o Danilo Barbosa? Caralho. Não vou ser capaz. Tô tentando, mano. Rafael. Eu juro que eu tô tentando, mano. Malon Freitas. Esqueceram dele também. Não é esse cara... Será que não é esse cara chutando a bola aí, dois pra cima? Ele mesmo. É. Bom jogador pra caralho. Valeu, vai ser muito bom. Rapaz, dê a do chat. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Valeu, velho. Você não teve coragem de me mandar a De La Cruz agora, Aline. Escolha o De La Cruz. Não é possível. A De La Cruz, sim. Pegou ainda. Eu quero a Rascaeta pro meu meio reserva, velho. Já falei. Galera, é o seguinte. O Luiz Gustavo é zagueiro no São Paulo, mano. Cabe ele? Porque ele é craque de bola. Vai bola mesmo. Ele é craque de bola. Só não tá na hora disso aí, Sheep, eu acho. Tá mais ou menos, né? Sheep, meu falta é um ainda aqui. Então, tô escrevendo aqui. Faltou um Fatão Model no meu time. Pô, gente. Senão fodeu. O jogador que é meio uma posição, meio a outra, ele cabe? Não é, sim. Se ele for meio uma, meio outra, é legal, cabe. Se for, tipo assim, jogar uma vez na vida, outra na morte, aí fica foda, né? Fazer a pergunta aqui. Luiz Gustavo cabe como zagueiro? Cabe, né? Ah, eu acho que não, viado. Eu acho que não. Eu acho que não, mano. Oficial, eu acho que não. Tá bom. Pega o jogador do Vasco, cara. Tu não pegou nenhum jogador do Vasco. É, isso tá feio. Pega o gol de oficial, cara. E o Ferreni, que passou? Pô, Péco, eu nem posso pegar mais o Paulinho Paulo, que já tem o meio aqui. Mas tem um flex, pô. Tem um zagueiro, um flex. Não, tem não. Não, tem um botão lateral. É ele, então, né? O Mita, Rodrigues. Ninguém pegou o cano? Pegaram o cano, galera. Cara, ninguém pegou o cano, galera. Pode ficar tranquilo, mano. Ele é bagra, mano. Caralho, mané. O Igor Rabelo ter sobrado não é um erro, não? Não. Não é um erro. Não, tu pergunta, tu questionando, que às vezes eu não acompanho tanta verdade com o Meneiro. Não, ele tá na minha lista, né? Se não me disser, eu perdi o zagueiro também, mas não sei quem tem. Tô pensando que zagueiro, tipo assim, pô, Jeromel, não dá. Dá? Não dá. Tô pensando nos zagueiros, velho. O cano não gosta. Porra, me deram mais nele, caralho. De laterais esquerdos. Quem que tem à disposição aqui, Magachou? Diogo Barbosa e o teu Fluminense? Reinaldo. Reinaldo. King Reinaldo tá à disposição. Marçal. Pô, mas e o Rubens do Galo, não é bom, não? Não. Bom, né? Não. É bom. Não. Não é. É bom. Não chega a ser. Pega ele aí, pô. Rubens é bom. Pega o Hugo, Alan. O lateral Hugo. Cara, pegaram o lateral do Bruno Pacheco? Galera, correção. Temos um jogador do Cuiabá. Quem? Acho que é o Cavicchol ali, não é? Como é que é o nome dele? O que é o Cavicchol? Cavicchol? Cavicchol não. Cavicchol não. É, se vai o nome daqui não faltando. Irmão, tem dois do Cuiabá ali, goleiro. Esse aqui é Ferraresi, o São Paulo, essa porra? É Criciúma, cara. Não, filho da puta. Ah, é verdade. Tem o goleiro do Cuiabá ali mesmo, velho. Falta. Mas a outra vitória, eu confundi. Botou o Muriel. É, o Muriel. É, mas o Muriel tá no vitória. Tô ao lado dele, cara. Mano, tem um zagueiro que me convença, velho. Vai ter que ser isso mesmo. Não é, Walter. E quem é o do Cuiabá? Ah, se tivesse ele aqui, eu escolheria, mas não tem. Escolheria, sim, velho. Escolheria. Alain, você tem que pegar o latrancheiro do Trauco, do Criciúma. Estamos falando de... Pega o Reninho. E ninguém do gato. E ninguém do gato. E agora, pra completar a zaga. E quem sabe assumir a condição de titular? Léo Pelé. Vai ser titular. Macho Alfa. Gary. O foda. Aqui é macho Alfa. Pensei que o Brasil tinha. Já volta aí, Renato. Mano, é... O minimaxe horrível. Pô, o Mendeu é bom pra caralho, mano. Não tá jogando bem esse ano, mas ele é bom pra caralho. Mas você não pode, Renato. Ano passado ele jogou pra caralho, desde que ele chegou no Brasileiro. Por quê? Mano, ano passado ele jogou muito, pô. Não, ele pode como flex, pô. Mas ele já tem dois atacantes no banco ali, o Renato. Quem? Maurício e o... Maurício é meia. Ele é ponta, não é? Maurício é meia. Ele é meia, meia, meia. Ele é meia, beleza. É que eu gostaria dele com um ponto, tá ligado? Pegando o Jeffinho pra ser o ponta do meu ponto. Tá justo, tá justo. Eu pensei que contava com um ponto, Maurício. Meia, meia, meia. Mas vão ser a segunda reserva, né? Quem que é o corinthiano mesmo? Eu quero que se foda a zague lateral. Não, não, não. Não, não, não. Mas regra aqui. Regra aqui. Quantas pessoas são no banco de reserva do time na moral? Tem muita gente, né? Mas ele pegou três meses, o Renato. Quem que é o corinthiano? É o coronado. É, Renato, pegou três meses. O Doninho Barbosa joga de quê? Me dá o Maurício aí que tu roubou, velho. Pera aí, cara. Tem que se me levar o Doninho Barbosa aí. É mais fácil tirar o Jeffinho. O Doninho Barbosa pode jogar como zagueiro pra caralho. Jogou zagueiro várias vezes por volta fundo. É, isso é verdade, isso é verdade. Então você tem que pegar um... Tem que pegar um lateral agora. Lateral. Parabéns, Renato. Boa sorte aí, irmão. Pega um lateral agora. Pinguinaldo, René... É Pumita aqui. É Pumita, é Pumita, Renato. René, René, René. Brasil, me fala se tá certo. Pinguinaldo, René. É René aqui. René. Pariu, meu amor. Eu fico impressionado que às vezes tem uns comentários assim, tipo, mano, como é que pegou esse cara? Tipo assim, cara, a gente tá na, sei lá, décima sexta pique com nove pessoas fazendo essa porra, óbvio que vai ter um cara ruim, tá ligado? Não vai ter só craques. Pô, mano, sei lá, não sei, não sei quem escolher. Tô voltado aqui. Boa noite, seu lindo. Um ano juntos de lá. Não. Não. Não, não foi, não foi. O que vocês falaram é que foi o Vodiar o Pikachu. O Vodiar o Pikachu. Se eu botar o Pikachu na lateral é roubar também, mas... Não, não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é. Tá lá na live, tá lá na live, tá lá na live. Não é roubar, o Pikachu não é roubar, não. Porra, que isso, não é. A live dá uma tela preta. Pô, agora, agora, preciso de um zagueiro, né? Já me contento com meus titulares pra caralho, eu vou pegar alguém pra ser o merdeiro e vou pegar o Felipe Melo. Não, filha, tá, eu tô indo pra cair, vai ser meu vestiário. O vestiário. Vai ser meu vestiário. O meu vestiário, cara. Tá ligado. O meu vestiário. Alguém tá nesse algum... Látigou, tá ligado? Algum site que eu elencar meu time na formação. Caralho, eu peguei pra vestiário, mano. Cadê o Felipe Melo? Seria importante, isso ajuda mesmo. Caralho, o Melo tá por aí, mano. Um eleve, não sei o que, mano. Renato foi de quem? Renato foi de Vanderlã, que eu não sei qual é a cara do Vanderlã. Eu falei que se não tiver ele aí, pode ir de Água Pikachu e foda-se. Ah, ele foi de Pikachu. Não, mas ele foi de Vanderlã primeiro. Aí eu fui de Felipe Melo. Já botou, agora o Spider. Pô, mas não, isso não dá. Miguel! Falta o quê pro Miguel? Cara, falta um zagueiro. E na pegada aí do jogador macho... Todo mundo vai de macho no final. Tiago Heleno. Sem ser aí, tá? Fiquei entre ele e Felipe Melo. Tiago Heleno, vai ser ele, velho. É pra pegar aí dois, então? É isso? Dois, três, dois. Porque ele vem em onze, se pô. Pô, o Cuesta, eu me recuso. Posta, mano. Doze em onze? Tem Ferrares do São Paulo, pô. Tem Zé Ivaldo, zagueiro macho do Cruzeiro. Quem que é Ferrares, mano? Ofendeu os tricolores. De fato, eu não sei quem é Ferrares, não. Desculpa, não sei. Não sei qual que é você, não. Pô, zagueiro macho. Ofendeu toda uma comunidade agora, mano. Vai de Barbosa, irmão. Vai com a pica pra junto. Pica pra junto. O João Vitor é zagueiro pela esquerda ou pela direita? Pô, sei lá, mano. Hã? Pela direita. Eu não fiz isso. E o Vitão do Inter? Eu não tenho noção de quem joga pela direita pela esquerda e zagueira, né? Eu vou te falar, já tô pensando em botar um Medellon de do lado do meu time no lugar do Lemos. O Vitão é pela direita, sabe? É. Caraca, mano. Os dois são pela direita, então eu fudei. Pô, eu posso? O Pablo não dá também, mano. Puta que pariu. Pô, te falar. Se tu não tivesse o Mike, tu podia botar o Lemos de lateral direito. Cara, eu vou botar um cara pra vestiar. O Pedro e o Jeromel. Vambora. Vestiar aí, Jeromel. Valeu, galera. Campeão. É que tá campeão aí, tá ligado? Cara, eu vou confiar no meu menino, então. Vai com o volante pro meu time. Falta o lateral, não? Eu quero... Igor Jesus. Igor Jesus. Ele é muito Flamengo. Mas ele é bom, pô. O escravo realmente não vai ser escolhido. Impressionante. Nem o ganso. Aí, mano. Cara, pra finalizar meu time, com chão de douro, eu quero ele. Luan Putaria. Bom pra caralho, mano. Luan Putaria. Preciso jogar assim. Preciso jogar assim, mano. Preciso jogar assim. Pô, faltou o Wagner Love nesse teu time aí, o... Eu quero o rei da América. Fata uma. Tem um DVD aqui, hein. A Real One. A gente foi também no... Tá ligado? Em resenha, né? Acabou. Acabou. Pô, gostei, mano. Caralho. Que legal, velho. Que legal. Eu gostei muito do meu time, irmão. Também gostei muito do meu time, mano. O shape já... Tava falando pro meu chat aqui, né? Obviamente, eu não consegui fazer todos os times ainda. Pô, tipo assim, se a gente soubesse... Desde o início já que ia rolar o bagulho do pet do FIFA, provavelmente muita coisa ia mudar, porque eu acho que a gente não ia dar tanta prioridade pra escolher o tregador. Não, mas que bom que a gente não sabia. Então, a gente fica pensando nisso. Com certeza, com certeza. Que bom que eu não sabia, mano. Eu pegaria o Abel do mesmo jeito de primeiro, foda-se. Eu não tô pelo pés, irmão. Tô pelos meus pensamentos. Não, perfeito. Fica mais legal pro draft do jeito que a gente fez. Mas o que eu tô falando é que, tipo assim, a gente gastar um pique no início dando prioridade pra treinador, um bagulho que no jogo não vai pesar, entendeu? Sim. O jogozinho, o WhatsApp aí me ajuda pra ver se tá certo. Olha, Ine. Cara, compartilha a tela, é melhor, né? Oi. Não, não. Ele perdeu? Perdeu, óbvio. Não, mentira. É, perdeu, velho. O diabo perdeu. O que que aconteceu? Ainda bem que não tá pelo pés e vai ser pipa, pô, pelo pés ia ser mais bonitinho. Mas o pipa é o que tem, vambora. Tá certo, tá certo. É que o pés tem estágio também, mas tem fome de estágio. O meu é desse daí do teu? O meu? Ah, mas é só pra gente traçar um parâmetro, né, Luan? Pra fazer um... É, pô. Pra ver ali. Aí vai ser só pra brincar, cara. Isso é secundário, tá ligado? Faz um time do chat. É, teria que fazer um oitavo time do chat com qualquer... Com os melhores que tu é aí. Mano, chegou... Chegou um desavisado no meu chat e perguntou aqui. Cara, tá com Viseu e Pedro no titular, é isso mesmo? Muito bom. Pô, mano. Tinha que chegar agora e chamar o Camargo e falar Camargo, escolhe 16 caras. Cadê o Camargo? Liga pra ele aí, Renato. Pô, esse é absurdo. Escolhe 16 caras aí, mano. Só pra escolher aqui uns bonecos. Ele vai de caça, o cara de torres. Galera, vamos lá. Só vou sugerir uma coisa aqui. Não teremos mercado de transferência, então, né? Não teremos. Não teremos. Pra ter. Pedi pra vocês mandarem o time de vocês no WhatsApp de onde são os jogadores já. Como é que eu monto? Onde eu monto? Vou mandar no shape aqui. Eu montei no chosen. Só a lista, pô, do time. Me fala aí se tem algum que tu não sabe de onde é. Porque o meu são só nomes, sei lá. Eu mandei no chosen. A shape não é muito de acompanhar futebol, não, irmão. Eu sou reitor de futebol. Não gosto de sóccer. Não, mas o Sará, eu tenho certeza que a gente não sabe onde a gente joga. É, então. Não sei quem é, mas não sei quem é. Deixa eu ver aqui. Tu sabe quem é porque jogou no Botafogo. Cara, eu boto o Medell titular, rapaziada. Tô pensando em botar o Medell titular. Eu acho ele pior do que os outros dois, mano. Se você tiver... Tu acha ele melhor que o Lemos? Se ele tiver confiança de Medell e Marcelo titular? Eu tô muito tranquilo com o meu time. Puta que... Eu tô muito tranquilo. Eu também, velho. É resenha. A minha única posição que eu não gostei foi o Lemos. A única posição. E é o Lemos. E o resto eu tô muito confiante. Meu time é muito bom. Faz a sua análise de times aí, Alain, vai. A minha? A sua análise de times aí. Pô, velho, eu vou ser... Calma aí. Só mandar pro shape aqui que eu faço. Manda alguém fazer na minha frente aí, Análise. Brasil, onde você montou seu time? Chosen. Faz de seu 1 ao 7 aí de... De... Eu? Ordem, né? Vamos lá. Pera, fala de novo. Fala seu 1 ao 7 de força aí. 1 ao 7. 1 ao 7. 1 eu. 2 do Spider. O ataque do Spider é muito bom. O cara, Martinho, é muito bom. O terceiro é o Maga. Nossa, mano. Enlouqueceu. Só porque eu... Ô, Alain, invejoso. Tu é invejoso, pô. Tá invejoso já. Invejoso. Essa é a verdade. Invejoso. O cara esqueceu do Adenor, que é técnico do time dele. Invejoso. Invejoso. Cara, porque os outros estão meio difícil. Pô, eu achei o time do Alain abaixo, meu amor. Abaixo, abaixo. Sem clubir. Sem clubir, mano. É, o cara também, né? O ataque de John, Luiz Henrique e Caleri não encanta ninguém. Não emociona. Não emociona. Claro, claro. O melhor jogador, o melhor ponta do Brasil não encanta ninguém. Não emociona. Pô, mas o contração mais cara do Flamengo não encanta ninguém. O ataque do Luiz Henrique é... Ninguém tem um lado de campo melhor que o meu. Eu acho melhor do que Bruno Henrique e Henrique Tiquinho hoje. Jogando. Jogando bola hoje. Cara, ninguém tem um lado de campo melhor que o meu, cara. Ninguém. Ponto. Desculpa. O lado de campo o meu. O meu é Dudu e Bolasier. O lado de campo é Paulinho e Júlio Santos. Dudu e Bolasier. É que é muito engraçada a foto do Matheus Cocão ali no time do jogo. Tá ali, avulso. Foda-se. Ele não quadra, né? Cara, a foto dele tá tipo... Entendi. Sim, pra mim, pra você que tá falando aqui não, pra mim o Henrique é o único... Pra mim o Henrique é o único que jogaria no time do Atlético do Brasil. O Henrique seria o que jogaria no trilho do Alain. Os outros dois não jogariam. O Henrique evidentemente que jogaria. O Caleri tá na melhor fase do que o Tico e o Luiz Henrique, pra mim, é melhor que o Bruno Henrique hoje. Meu time está forte. Tem o jogador do Criciúma, tem o jogador do Vitória, do Flamengo, do Bahia. Tá bem diversificado. Eu acho que eu cumpri com o objetivo do draft aí, velho. Tem gente que escolhe tudo do mesmo time, né? É, mano. Tem quatro do Palmeiras em um, quatro do Fly em outro. Pô, mas eu botei a base defensiva do Palmeiras, pô. Eu não posso... Quem que tá com quatro do Flamengo? Tem dois do Flamengo. Pela aí. Tá com cinco, né, Brasil? Foi mal. É bom. Flamengo... Tá com cinco, né? Titular. Manda aí, shape. Obrigado. Quer quem mande o treado também? Caralho, papo reto, né? Eu ainda sou um representante, tá ligado? É que eu mande o treado também. Anti-Flamengo aqui da galera. Não tem um boneco do Flamengo no meu time, mas não tem o Tite. Tem o Tite, cara. Tem o Tite. Eu sou um time anti-Flamengo e tem gente que acredita ainda. Tipo, tem só um time maço sem nenhum Flamengo e vocês também tem o Tite. O meu tem dois, né? Ele pegou a bigou. Não, só tem três, porque o Renato não mandou o banco. Ô, Spider. Ah, não, tem dois. Oi? Tu não tá achando essa tabela muito vermelha, não, mano? Não. Hegemonia. Nossa. É, mano. Fazer o quê, né, cara? Os grandes elecos milionários do Brasil aí, velho. É isso aí, velho. Que foda o meu treinador do Vitória, velho. É, lembrando que first pick não teve nenhum do Inter, teve do Barça. Desculpa, deixar claro aqui nos autos. Só pra deixar muito claro aqui que o Alan ia escolher o Riquelme, tá? Se tivesse aí, mano. Eu ia escolher o Riquelme. Ele ia escolher, mano. Ele ia escolher, velho. Ele ia escolher. Ele ia escolher. Cara, o Brasil até mandou 4-3-3 aqui. Tá maluco? Mandou até qual que eu quero. É foda. Mas é a padrão... Não, é a ofensiva. Agora, galera, é aquilo. Vocês vão ter que arranjar alguma forma de enrolar aí até eu conseguir finalizar o time aqui. Não, a gente precisa do Camargo, cara. A gente precisa do Camargo escolher o time dele ou fazer o time do... Fica pro Camargo aí. Foda-se, foda-se. Tem que fazer o time do chat, pô. Faz o time que sobrou aí, geral, em conjunto aqui. Qual é o goleiro melhor que sobrou, velho? Cássio. Everson. Everson, Cássio. Eu prefiro o John do que o Cássio. O John também, é. O John é o do Santos. Eu prefiro o John do que o Everson. O John. Cadê o John? Eu também. Eu prefiro também o John. Cria uma nova aí. Cria uma nova aí. Eu prefiro o John. Cara, o John é muito bom, velho. O John é o Everson. Cadê o John? Esse aqui? Lateral direito do chat. A gente sumiu com os jogadores do Cuiabá, impossível. Quem que tem de lateral direito? Marco Joacha, ponto. É ele mesmo, ponto. Zaga do chat. Rabelo. O que que tá no Rabelo? O Felipe Melo, não tem? Aquele é o Pelé. Aquele é o Pelé. Não, não. Não sei, velho. Léo Pelé. Léo Pelé pro chat. Léo Pelé pro chat. E o do Corinthians lá? Como é que é o nome dele? Fênix Flores. Não engraxa o interior do Léo Pelé. É Carlos Miguel no gol do chat. Eu posso inovar no lateral esquerdo? É Ferraresi, porque os caras são chatos com o São Paulo. Ele é o Pelé. Dupla E e São Paulo. Dupla E e São Paulo. Pro chat, pra representar o São Paulo no chat. O lateral esquerdo tem que ser o Alexander Duflu. É o Renê, cara. É o Renê, é o Renê, é o Renê, é o Renê. É o Igor Rabelo, a zaga aí, pô. Ela sem calor, velho. O Pelé é muito melhor que o Igor Rabelo, pô. Pra mim é o Alexander Duflu. Não ela. Pra mim é o Alexander Duflu. É o Renê, cara. É o Renê. King Naldo no chat. King Naldo. É o Hugo. Não, King. Renê, cara. Pelo amor de Deus, mano. Cara, o volante tem que ter Tietê, irmão. Tietê, Tietê. Cara, o Renê, cara. Cara, o Alain tá fazendo o time que ele quer. O Alain tirou o King Naldo, cara. Nem o gringista vai querer o King Naldo aí, cara. O King Naldo é resenha pro chat, cara. É Renê ou o King Naldo pro chat. É Renê ou o King Naldo. Ninguém me falou King Naldo, tá ligado? Ele quer e fala que o chat... É Renê ou o King Naldo. É inacreditável. Aí, ó. Cheio de King Naldo no chat, Spidey. É o secundário dele. Fala, Alain. O volante é Alain Tietê, correto? Alain Tietê. Só tem Renê no chat, cara. Tá ligado? Fica a te falar. Matheus Fernandes é melhor que o Alain, hein? Vai ter que ter o Luiz Araújo aí nesse ataque. Vai ter que ter. Tiago Maia. O Tiago Maia tem que ter. Tiago Maia. Tiago Maia. Tiago Maia. Cadê o Renê? Tiago Maia. Vai ter Tietê. Bruno Henrique é bom também de volante. Bruno Henrique é bom também, Tiago Maia. Cadê o Tietê? Não tem Tietê, jogoso. Vitor Hugo é craque. Vitor Hugo é craque. E o Scarpa tem que estar também, né? Scarpa é o meio do chat. Cadê o Tietê? Não tem Tietê. Não tem Tietê, jogoso. Não tem Tietê. Ai, é foda. Paulinho e Paulo. Mas ele estaria mais pra baixo, não? Paulinho e Paulo, então. Paulinho e Paulo no chat. O Maçal não é melhor que o Renê. Paulinho e Paulo no chat. Paulinho e Paulo no chat. O Maçal não é melhor que o Renê? Não, o Hugo é melhor que o Maçal, porra. Paulinho e Paulo no chat. Magic e Paulo no chat. Calma aí, só um pouquinho, cara. É impossível que não tenha o Tietê, cara. Não tem o Tietê. Desce um pouco mais aí, cara. Do lado do David, que falaram aqui. E aí, ó, não é ele, hein? Esse cara tá pegando fogo lá atrás da torcida. Não, esse é o Jefinho, que pode botar, inclusive. O Jefinho pode botar, irmão. Aí, ó. Alain, Paulinho, Paulo, Scarpa, Jefinho, Soteudo e quem? Mizarraújo? Ué. Não, o... Mizarraújo é bando. Pablo do Cap, não? Cara, é Jefinho, Soteudo e... É Davidson. É o Davidson. Ele bota o Davidson lá. Davidson. É Davidson. Pô, o 9 tem... Pô, e o Yuri Alberto, cara? E o Yuri Alberto, é bom. E o Yuri Alberto, é bom. E o Yuri Alberto, é bom. Tem que ter o Yuri Alberto, cara. Cadê o Soteudo? O teu tem que ter também. É o meu Grêmio, mano. É isso aí, cara. O chat vai ganhar de nós. O chat vai ganhar de nós. Não vai, não vai nada. Cara, imagina se o time do chat é campeão. Aí, banco. O banco. Com o time do chat tem o quê? Tem oito? Aí, lateral. O lateral que tu queres. Bota o Rinaldo de lateral. King. Cadê o técnico, gente? É verdade. Ah, depois... Rogério Cene. Não, peraí. Põe um... Jair Ventura. Jair Ventura no chat. Rogério Cene, Rogério Cene. Jair Ventura. Carpini no chat. Carpini no chat. Carpini no chat. É foda. Lateral, tu falou aí, velho, que eu achei assim. E o Wagner Love? E o Wagner Love? Calma. King, Naldo. Estamos falando na zaga. De Rabelo, né? Que você queria muito o Rabelo. Ou o Lucas Alter? Rabelo é melhor que o Lucas Alter. É, Rabelo. E o Alexandre? O Maia aí no banco. Ou o Bruno Henrique, velho. Quem é aquele cara do Botafogo ali, Jair Busa? Alexandre é Barbosa. É Barbosa. É o Pirocudo. O Picudo. É o topo Picudo. Não, não. Do lado do Lourinho ali. Do lado do Lourinho? Estão pedindo Barbosa ou Pirocudo. E Cane mais zagueiro macho? Um de o Lourinho, cara. Olha a primeira, cara. Bota na tela. 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 É o patrão do Eduardo. Estão falando de quem? Desculpa. É o patrão do Victor Cuesta. Não, aí eu ia botar o Zé Ivaldo, zagueiro macho, para representar o Cruzeiro. Estava na tela. É o Gregorio, cara. Então bota o Cane. Zé Ivaldo, zagueiro macho? Coloca o Thiago Maia aí de volante. O Alexander tem que ser pego. O Alexander é polivalente. Ele é flex. Cadê o Thiago Maia? Ele é bom. Está à direita, lá. Zapeli do Cap. Cadê o Zapeli? Zapeli. Isso aí é? Isso aí é. Zapeli. E o atacante? Aí tinha que ser o Davidson. Wagner Love. Davidson. Davidson. É Davidson, Davidson. Tem que ser o Davidson. É Davidson, bota o Davidson. Puxei aqui o... Roger Machado. Puxa o Roger Machado. Ramon. Ramon Diego. E o Romero? Valeu, ficou bom, velho. Calma aí, vou mandar para o shape agora. O time do chat. O time do chat com grande chance de ser campeão, viado. Cara, será que o time do chat é bugado no FIFA? Cara, ali... Calma aí, calma aí. Galera, desculpa. Renato Augusto vai ficar fora do time do chat? É, não dá, não dá. Vai cair o Thiago Maia. Não. É, foda-se o Thiago Maia. Tem que cair os apeli. O Rony, cara. O Rony não entrou? O Alan não deixa o time do chat, ele está procurando o Renato Augusto aí. Está procurando o Renato Augusto, está aqui o time do chat. Não, tipo, o time, o time. Mas por que, cara, esse bota... Põe o ganso antes do Renato. Tem que ciciúma para o chat, cara. Representar aí. Cara, tem que botar uns bonecos que o chat já não gosta para o chat reclamar, está ligado? O chat vai torcer para o time do chat. Bota o Wesley. Bota o Wesley na lateral. Está ligado? Não, aí vai abacalhar. Tem que ter um... Bota o Wesley na lateral. Só passou com o chat, está ligado? Os odiados de cada time aí, cara. É, cara. Tem que ser o time dos odiados, cara. Linda a organização que o Maguire mandou. Para a Sheds, pode colocar. Para a Sheds tem que estar. Zé Ivaldo, Zé Ivaldo, Márcio. Zé Ivaldo. Tu não tem noção de como jogou os odiados, mano. Jota pegar o vão. Jota pegar o vão no ataque aí, cara. Thiago Santos na sala. Mano, aqui o Alan... Pode colocar o Nenê também, né? O velho Nenê podia estar no time... Não tem ninguém do Juventude aqui, velho. Os caras... Tem aqui. Mais um banco no chat. O chat teria mais um banco. Bota o chat com mais banco. O chat com mais banco. Cadê? Cadê? A foto do Nenê não chega no Jão, cara. O chat tem que ter mais banco. Cadê? Romero. É meio absurdo, velho. Romero no banco do chat. Tem que ter Romero. O chat tem mais banco, velho. Luiz Adriano. Luiz Adriano tem que ter. Luiz Adriano tem que ter. Thiago Galhardo. E a Bela Menina. Não, Thiago Galhardo não vão brincar. Marlon Freitas tem que estar, viado. Vitor Hugo. Vitor Hugo tem que estar também, cara. J.P. O Edenilson. Bota o Edenilson, cara. Cara, não vai ter mais espaço, gente. Pronto. Shape, se vira aí. Mota esse dinheiro pra ir pro chat. Mota esse dinheiro. O David. O David do Vasco aí também. O David. Cara, o DVD tem que ter titular desse tipo de bom. Quem vai cair? Vai cair o Jefinho. Vai cair o Jefinho. Vai cair o Jefinho. Vai cair o Jefinho. Ô, cara, eu sou teu. Não, deixa isso daí, cara. Tá bom, assim. Não, deixa de volta o Jefinho. Deixa eu botar de volta o Jefinho. Não dá pra tirar o titular deles, velho. Perdemos o Jefinho, velho. Perdemos. Tá lá em cima, tá lá em cima. Tá aí, ele. Tá ligando fogo ali, ó. Ligando fogo. Nossa, velho. Vocês querem mesmo o Jefinho, cara? O DVD tem que entrar, gente. Tem que ter. Caiu o J.P. Bagrão. Já botei, já. O J.P. Bagrão saiu. O J.P. Bagrão. Cara, e que ele fazendo o M ali é quem? Do Vasco. Onde tem o cara fazendo o M, velho? Ah, não sei. Do lado do Luiz Adriano. Não sei onde vocês estão vendo. Embaixo do seu mouse tem o Luiz Adriano. Na direita dele. Rayan. E na direita. Aí. Sérgio Cozou. Bom jogador. DVD. Moleque, o time do chat tá bravo. O Aline escolheu o Kudê, né? Foi. O Nenê com 42 anos tem que ser de tomar o time do chat. Cara, o que essa camisa que o David é do São Paulo, tá ligado? Mas o que parece aquela camisa do Real Madrid de 2014 é brincadeira. Parece que ele vai entrar do lado do Cristiano Ronaldo. O que ele tá fazendo o M de Rayan mesmo? O que? Tô zoando. Brasil, às vezes, tu me irritas. Ah, é quase sempre do jeito que você fala. O M de Rayan. Gostei, gostei. Eu gostei.